Fala pessoal, começando aqui mais um Trocando Ideia, aqui quem vos fala, Murilo Parreira, e hoje o nosso bate-papo vai ser com um grande cara que eu admiro muito, sou fã dele, Pablo Costa, e aí meu brother, como é que você tá? Fala Murilão, prazer, cara, trocar ideia com você, velho, quando você me mandou o convite, entendeu, a gente só bateu a agenda e já rolou na hora, cara, sabe, eu adoro em Umas, adoro, já toquei algumas vezes, eu vou em Umas desde com o meu pai, velho, sabe, na época do Gremi, tinha um festival aí, o Gremi, que é um marco da história de Umas, eu me recordo de ir pra Em Umas criança aí com meu pai, que meu pai é escritor, poeta, então ele participava muito do festival, Em Umas é uma marca assim na minha vida, cara, adoro a cidade, é um prazer trocar ideia com você, Murilão. Top demais, né? Antes de começar nosso bate-papo aqui, Pablo, deixa eu vender meu peixe aqui primeiro, aqui, nós mesmos nos patrocina, é a Parreira Skate Shop, onde a gente trabalha ali com roupas masculina, feminina, calçada em geral, peças aí pro seu skate, as melhores marcas nacionais, Simple, Freedom Fog, Drop Dead, Kicks, Black Chip, então precisando de qualquer dessas peças, por enquanto estamos trabalhando delivery, a gente faz entrega pra vocês aí, vou deixar o link aqui na descrição, telefone de contato e dá aquela moral pra gente ir, porque a pandemia não tá fácil não, viu, Pablo? A gente tem que dar os pulos. E aí, como é que você tá nessa pandemia aí, mano? Como é que tá sendo aí sua rotina? Tô angustiado, velho, tô angustiado, sabe? Eu tô doido pra voltar à minha vida, eu tô doido pra encontrar os meus pais, tô doido pra tomar cerveja com meus amigos, fazer um churrasco, fazer uma carne com eles, eu tô doido de vontade de encontrar o meu avô, velho, saca? Tem mais de ano que eu não vejo meu avô, meu avô tá com mais de 90. Graças a bom Deus, ele tomou a segunda dose agora na sexta-feira, ele mora com a minha tia, né? A Tininha, um beijo pra ela, eu amo ela também. Meu avô tomou essa segunda dose agora na sexta-feira, tá com 91, faz 92 agora em setembro, velho, o meu avô. Tô doido pra ver as pessoas, tô doido pra vacinar, tô doido pra voltar à vida, tô doido pra aglomerar, pra abraçar amigo, pra beijar a amiga no rosto, sabe? Pra ir em estádio de futebol, comemorar gol com desconhecido, pra você beber um gole da cerveja, me dá e eu experimentar no teu copo. É isso aí, velho. Tô doido pra voltar pro que a gente fazia, cara, sabe assim? Mas eu não tô esperançoso, porque eu não tô vendo, é uma agilidade institucional do Brasil pra retomar, cara, as coisas que a gente gosta, velho. A gente gosta de fazer a moeda, a gente gosta de fazer desconhecido no boteco, a gente gosta de beijar os amigos no rosto, encontrar da três beijinhos. É o que a gente gosta, velho. Quando é que a gente vai voltar a essa porra, velho? Então eu tô angustiado, eu tô angustiado, Murilo. Esperança tá pouca, né? Mas eu não posso falar também, cara. Eu não quero parecer, Murilo. Por quê? Eu não adoeci, minha família não adoeceu, minha família não perdeu ninguém, nós tivemos uma perda de renda, mas não ficamos desempregados. Então, assim, eu tô reclamando porque eu perdi coisas. Mas eu não posso ser cego e de olhar que irmãos brasileiros perderam muito mais que eu. Vidas e empregos. Então, assim, eu seria um egoísta, Murilo, se eu não falasse isso. Então eu não posso ser egoísta. Estou angustiado também por isso, pelos irmãos brasileiros que estão chorando, que perderam pai, perderam mãe, perderam vô, perderam vó, perderam tio, perderam irmão, perderam filho, velho. Eu não posso ser insensível a isso. E perderam o emprego também. O cara que, velho, tá desesperado. E o camelô, velho, que tem que ir pra rua todo dia montar a barraca lá e vender. Você ainda pode fazer um camelô, não tem delivery, velho. Pois é. Enfim, Murilão. Não, mas assim, velho, eu também tô igual a você. Eu ainda tô mais puto ainda pelo seguinte, eu vejo também igual você tá falando. Eu vejo o governo federal hoje cagando pra nós, assim, sem esperança. Agora que estão começando a correr atrás de uma vacina, atrasadíssimo. Acredito que se tivesse desde o começo já um planejamento em cima dessa vacina, muitas vidas seriam poupadas. E hoje, mano, eu não sei o que vai virar, não. Porque eu não tenho expectativa de vacinar esse ano. Eu tenho 32 anos, tá ligado? Eu acho que eu não vacino esse ano. Meu avô vacinou também, tá com 91. Minha mãe tá com 50 e pouco. Tô preocupado, né? Não sei como é que vai virar. Aqui em umas aqui, não sei se você sabe. Aqui, o pau tá torando a foife. Tá complicadíssimo. Tá lotado os hospitais. Ou se você passar mal aqui e adoecer, velho, não sei que você fica em casa e dá seus pulos, toma um remedinho. Hospital aqui não cabe mais ninguém, não. Então, assim, tá todo mundo, eu mesmo, ansiedade, pega a gente, pega eu, minha esposa, a gente fica preocupado, a gente tem menino pequeno. E como é que faz, velho? O governo tá nem pra nós, o governo tá cagando pra nós. Loucura, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar a esse ponto, cara. Assim, eu confesso que em 2018 eu já não tinha esperança de um bom governo Bolsonaro, mas por motivos diferentes, sabe? Assim, a minha visão, eu imaginava, preciso ser muito sincero com você, a gente já tem dois anos e dois meses de governo Bolsonaro, já passou na metade. Assim, a gente já tá jogando o segundo tempo, primeiro tempo já acabou. Então, assim, vai ter um desenho, mais ou menos, que é o jogo. Pode virar? Claro que pode. Tem tempo ainda pra ser corrigido, sabe? Eu não tenho esperança, mas o tempo existe e eu preciso me ater aos fatos, me ater às análises. Eu tinha esperança que o governo seria ruim por outros motivos, mas não pela incompetência. Não por... Óbvio que a pandemia não é culpa de ninguém, velho. Não é culpa do Bolsonaro, não é culpa nem do chinês, cara. Os caras comiam morcego, e nunca tinha dado problema, uma hora dá. Eles têm culpa? Não, eles sempre fizeram isso, cara. Entendeu? Assim, não dá pra falar, o cara quis. Não, velho, ninguém planejou essa porra. Aí, Murilo, assim, quando você tem um momento crítico como esse, cara, em um século a humanidade não vivia um trem desse porte, você precisa ter uma capacidade de se adaptar-se à nova situação, que todo mundo fez, cara. Eu, que eu tava te falando aqui antes da gente entrar no ar, eu tô com uma dinâmica, eu saio de casa uma vez por semana só, sempre aos sábados de manhã. Então, assim, eu saio sábado de manhã e já organizo tudo, cara. O que que eu vou almoçar a semana toda? Então, eu já tenho que pensar a salada, esse trem que é mais precioso. Porque, assim, arroz, esse trem fica ali na dispensa e segura, né, Murilão? Mas salada não tem que perder. A carne, qual vai ser a carne da semana? Fala, não, então, segunda a gente vai fazer um bife, aí na terça vamos fazer uma almôndega, comprar uma carne moída, na quarta um frango. Tô dando exemplos aqui, não sei exatamente, sabe? Então, você planeja e já sai uma vez só e compra. Porque, o que acontece? Isso inverteu aqui em casa também, cara. A minha filha tá... Eu tenho duas filhas, é uma filha já adulta já e a filha que mora comigo, a mais nova, ela tá em aula remota, né, tendo aula pelo computador. Eu tô ficando em casa e minha mulher tá trabalhando na rua, né? O trabalho dela entrou em revezamento, porque ela sai duas ou três vezes por semana pra ir trabalhar. E duas ou três vezes por semana ela faz em casa, home office. Então, como eu, todos os meus empregos, eu consegui direcionar pra casa, eu tô trabalhando... Esse aqui é meu escritório hoje, e esse quarto aqui virou, que você tá me vendo agora, é o meu espaço de trabalho. E eu também comecei a dar essa assistência educacional pra minha filha, já dar um pau no computador, tive dúvida no exercício, eu que vou ali ajudo e tal, não sei o quê. Eu me planejei dessa forma pra tentar resolver as coisas saindo o mínimo possível de casa. E eu tive essa sorte, eu falei, eu tive essa sorte, Murilo. O que me dói é ver um monte de brasileiros que não tem essa possibilidade, principalmente, velho, quem não tem carteira assinada, principalmente quem tá na informalidade, sabe? É o camelô, é a diarista, é a menina, cara, que trabalha, que faz unha, entendeu? Assim, que deixou de poder fazer a unha, cara. E é cada 20, 30 conto que ela faz ali numa unha ali, velho, que garante o básico pra ela, velho. Ela tem que tá todo dia pedalando, cara. O que ela para de pedalar descreta, vai que cai na hora. Ela não tem um fôlego, assim, pra seguir, assim, um pouquinho adiante, velho. Trabalho de ir pra comer a janta, né? Ela sai da rua pra garantir a janta, sabe? O que ela ganha de manhã, ela já paga a marmita na rua, e à noite ela volta pra garantir os filhos dela, sabe? Com o negócio. É foda, é foda. E aí, cara, em relação ao governo Bolsonaro, eu imaginava, sinceramente, assim, eu imaginava que tinha mais competência no exército brasileiro, cara. Eu não imaginava que um general, ministro de saúde, pudesse ser tão ruim, assim, cara. Não é ruim de mal, é ruim de trabalho, é de incompetência, sabe? Eu imaginava, eu falava, não, cara, eu discordo, mas os caras sabem trabalhar. Agora é pior, eu discordo, e os caras são muito ruins de trabalho. Porque olha os resultados, velho. Como é que eu vou falar que é bom de trabalho? Você tem que olhar o objeto, a entrega. O que chegou na sua mão? O que chegou na nossa mão até agora, meu irmão, são quase 300 mil brasileiros mortos. Eu não posso aceitar isso, achar que isso é normal, sabe? E uma, sabe quantos mil habitantes, cara? Uns 50 mil? É, uns 555, a média. Uns 50 mil. A gente tá falando de seis em uma morte. É razoável a gente ter todas as pessoas de Inhumas. Ou uma cidade igual o Rio Verde, tem 250 mil habitantes. Aí você bota uma Rio Verde inteirinha, uma Inhumas inteirinha, e mata todo mundo. Do mais velho ao mais novo. É razoável isso? Eu não aceito. Cara, se eu aceitar isso, velho, me enterra. Porque eu morri. Eu morri espiritualmente. Entendeu? Eu morri. Eu sou um morto-vivo. Se eu achar que isso é normal. Eu não posso achar isso normal, Murilo. Pabllo, e assim, eu até, eu já falei pro pessoal aqui que assiste meu canal, desde o começo. Eu, em 2018, eu votei no Bolsonaro. Falei preso, votei nele. Assim, por uma esperança que eu imaginava, vi que ela tava acontecendo ali com a Operação Lava Jato. E eu postei, velho. Falei, ah, o cara maluco, o cara tá pagando de honesto. Vamos ver o que que vira. Assim, arrepender, não arrependi, mas eu decepcionei demais. Muito, decepcionei muito com ele. Porque o que ele pregava era, o quê? Era uma pessoa conservadora de, ia liberar na economia, conservada nos costumes. Eu falei, mano, é mais ou menos isso que eu penso. Então, eu vou nesse cara, tá ligado? Só que, hoje, o que que tá acontecendo? Ele tá fazendo tudo, praticamente, o que o PT quer, senão o PT volta. Vendeu tudo pro Centrão. Mas tamo, praticamente, assim, eu não sei, realmente, de fato. Assim, eu imagino que talvez ele tinha até os pensamentos bons, as ideias boas. Mas eu não sei se é pra salvar a família, pra salvar os filhos. Ele tá entregando o país pro Centrão, tá entregando o país pra Deus dará. E incompetência também. Você falou, incompetência geral. E não sei, não sei se é isso. É um conjunto de fatores que é onde nós estamos hoje, velho. Quais 300 mil mortes e o cara é maluco. O cara, cada dia, fala uma asneira nova, bicho. Aí, vai só dando aquela ira na gente. E, querendo ou não, o cara influencia uma galera, tá ligado? O cara influencia muita gente. Eu conheço uns brother meu aqui, bicho. Tipo, os caras não querem usar máscara. Tem que danar com os caras. Fala, bicho, então você não... Eu tenho uma loja lá de roupa quando tava aberta. Falei, você não entra na minha loja, não, velho. Infelizmente. Os caras são malucos. Não, moço. Aí, o que acontece? Influenciado pelo presidente, velho. É uma loucura. O que eu fico pensando é o seguinte, velho. Aonde nós vamos chegar? Eu queria que a gente estivesse no fundo do poço, velho. Porque aí, né, começava daqui pra frente. Mas eu acredito que ainda não chegou ainda, entendeu? Deixa eu te dar uma má notícia, velho. País, não existe fundo do poço. País... Porque uma empresa quebra. Você fecha a loja. Se você quebrar, você fechou a loja, acabou, velho. Você vai pagar aquelas dívidas, vai demorar, vai parcelar, vai sujar seu nome, mas você acabou. País, não, cara. Olha a Venezuela. País piora o quanto puder piorar. Você fala, ah, não pode piorar. Pode piorar. Sempre pode piorar. Olha o Haiti, cara. Tava tudo fodido, veio um terremoto. Assim, sempre o país é uma bobagem achar que existe fundo do poço país. Não existe. Sempre piora. Sempre, não é sempre piora. Sempre pode piorar. Sempre tem a hipótese de piorar. Então, assim, a gente não pode, não podemos nos iludir de achar que chegamos no pior possível. Não. Nunca chegamos no pior possível. Sempre dá pra piorar um país. Porque não é igual uma loja, eu insisto. Loja fecha, a sua vida, você morre. Acabou. Aí vai ficar umas contas pros seus herdeiros, vai ficar uns problemas. Ah, se você era um cara porra louca, você tem umas amantes, as moedas vão brigar pelo seu patrimônio que você teve. Mas você morreu. Acabou pra você. Entendeu? País, não. A gente tem que achar, primeiro, aquele... Infelizmente, né? O Tiririca é um cara que eu respeito muito, mas fez muito mal aquele... O bordão que ele criou com o deputado. O pior que tá, não fica. Isso não fica. Eu te falei assim. O pai, um país sempre é passível de piorar. Cabe a nós, enquanto sociedade... Porque também eu sou contra, viu, o Murilo? Ah, a culpa é dos políticos. Político não tá lá... O judiciário a gente pode debater. O cara faz um concurso pela vida inteira. O judiciário público, o cara faz... Político, não. De quatro, quatro anos, o cara tá pedindo benção pra você. Se ele tá lá, a culpa é nossa, enquanto sociedade. Não tem... De quatro, quatro anos, ele tem que encarpe de benção. Se você reitera a benção ou não, o problema é seu. Então, assim, vamos parar de culpar político. Político somos nós. A gente que endossou esses caras. Você pode até votar de alguém que perdeu, mas o seu povo, a sua coletividade optou por esse caminho, Murilo. Aí, velho, eu não posso falar que... Porque o político, ele não é italiano, ele não é argentino, ele não é sueco, ele não é nigeriano, ele é brasileiro. Ele veio daqui, é o cara que jogava bola com você, é o cara que tava na feira com você, era o cara que era na sua igreja, era o cara que... Era a professora do seu filho, eu sei lá quem era, mas tava aqui. Tava no seio social. E uma parcela considerável do nosso povo achou que era uma boa ideia botar aquele cara naquele cargo, ou aquela mulher naquele cargo. Vereadora, deputado, senador, governador, prefeito, presidente, tudo. Todos são votados. E de quatro em quatro anos, esses caras pedem benção. Se a gente dá a benção, o problema é nosso, não é dele. Eu não gosto de brasileiro culpar os outros. Isso não tem que eu não gostar do Bolsonaro também, cara. Ficar culpando os outros. Sempre a culpa é dos outros. Velho, entrega então pro Morão, bicho, renuncia, tem hombridade. Se não dá conta, bebe leite, velho. Se não aguenta, não desce pro play. Eu não dou conta, velho. Isso me causa indignação, vamos dizer assim, porque eu... Cara, as cagadas da minha vida, todas, 100%, a culpa é minha. Porque a vida é minha, eu decido. Eu tive influências, o meu pai, minha mãe tem um negócio, a minha mulher. Se naquele momento eu tivesse pensado tal coisa, talvez eu não tivesse feito o que fiz, tudo beleza. Mas eu não posso abdicar que eu sou o senhor do meu destino. Então, hoje, temos um presidente. O presidente é Jair Messias Bolsonaro. Porque daqui a pouco, cara, eu tô vendo ele chegar na Criciê Cagir e falar assim, cadê o governo que não resolve? O governo é ele. Aí ele fica culpando Congresso, Supremo. Todo mundo governou com Congresso Supremo, tiveram esses problemas, porra. Para de reclamar e trabalha. Para de reclamar e resolve. É mimimi demais. Eu não dou conta de mimimi, velho. Assim, porque mimimi é culpar os outros por um problema que é seu, cara. Óbvio que tem situações e circunstâncias que a... a conjuntura, ela é tão poderosa que te impede de fazer. Sim. Aí você tem que explicar. Mas eu vou bater a real pra você, meu irmão. Isso é minoria. A maior parte das vezes, a merda que aconteceu na sua vida, a culpa é sua. E quando a merda aconteceu no seu trabalho, a culpa é sua. A merda que aconteceu no açougue, a culpa é do açougueiro ou do gerente do açougue. Porque é assim. A vida é assim. Agora, eu não dou conta de uma responsabilização dos outros, como se ele não fosse presidente da República. Há mais de dois anos. Não é pouco tempo. A gente tá falando do mandato de quatro. Já passou a porra da metade do mandato. Pra ficar culpando os outros. Ah, o Supremo não deixou. Ah, o Congresso deixou. Negocia. Vai lá na humildade e negocia. Como é que a gente chega ao meio termo? Eu quero fazer tal coisa. Não posso. Cara, tem que conversar. É um poder. Negocia. Para de xingar os outros. Para. Olha. Loucura, velho. Loucura. Eu tenho impressão, Murilo, sendo bem sincero com você, cara, que o Bolsonaro, eu vou entrar aqui numa coisa que eu nunca falei, velho. Eu tenho impressão que ele tem um drama de não ter sido um pai presente. Por ter mexido com política, ele teve que ir pra Brasília e os filhos foram criados ali pela mulher. Eu tenho impressão que ele sente um drama interno. A gente não ter visto os filhos crescer, cara. Isso, a gente é pai, velho. A gente sabe que a gente quer ser o pai mais presente possível e nem sempre as questões profissionais não nos permitem estar perto dos nossos filhos nos momentos mais importantes. Seja mulher, seja homem, o negócio é esse. Às vezes você acaba priorizando o profissional em detrimento do pessoal e isso acaba te causando dramas, cara. De você, caralho, velho. Não via a homenagem do dia das crianças, o dia dos pais do meu filho. Eu não pude porque eu tava trabalhando. Eu tava não sei o quê. Eu tenho impressão que o Bolsonaro sofre disso e é por isso que ele permite tanto os filhos o botarem de quatro como botam, entendeu? O Flávio Bolsonaro tá claramente, cara, ele é explícito. Ele é um cara dinheirista, ele gosta de dinheiro, ele gosta de luxo, ele gosta de conforto. O Carlos Bolsonaro é claramente alguém que não bate bem da cabeça, velho. Sabe assim, como ele escreve as coisas, você fica uma pessoa perturbada. Eu não sei que medicamento ele toma de tarde a preto, mas eu tenho certeza que ele toma. Não sei o quê, e nunca estudei psiquiatria na vida, mas eu tenho leitura ampla, assim, né, porque o cara lê muito, cara. É claro que ele não bate bem da cabeça. Ele tem algum problema, velho. Precisa de treinamento profissional, cara. E não sou eu que vou dar, evidentemente, porque eu não tenho competência profissional, não tive estudo pra isso. O Eduardo Bolsonaro, um deslumbrado, ele é um surfista playboy, cara, do Rio de Janeiro, velho, que ele deu certo na vinda, cara. Ele é um cara lá, velho e tal, que era o maconheiro de praia, ele não assume isso, mas os amigos todos falam que ele fumava maconha no prédio dele lá de Botafogo, sabe? Toda rapaziada fumava, fala que ele fumava, hoje ele não assume. Era o surfista maconheiro que o pai virou presidente e ele tá surfando a onda. É um cara que tinha passado o concurso pra ser escrivão da Polícia Federal. Digno, legítimo, belíssimo salário, mérito dele. Mas é um escrivão, não é nem delegado, é escrivão da Polícia Federal. Onde o Eduardo Bolsonaro consegue chegar é isso, escrivão da Polícia Federal, com todo, me entendo, pelo amor de Deus, com todo respeito ao profissional escrivão. A gente tem que compreender que mesmo na estrutura da PF, o escrivão não é o topo da estrutura, ele tá no meio ali, talvez na base, talvez até na base da PF seja o escrivão, porque o agente tá na frente, o delegado nem se fala, tem uma estrutura por cima do escrivão. Onde o Eduardo Bolsonaro conseguiu chegar por mérito próprio, Murilo, foi como escrivão da Polícia Federal. E esse escrivão da Polícia Federal não pode determinar a política internacional do Brasil. As relações internacionais do Brasil não podem passar com todo o respeito do mundo ao escrivão da Polícia Federal. Mas não é ele que tem que decidir se a gente vai fazer um acordo com o Israel ou com o Canadá. O escrivão da Polícia Federal tem competência pra isso, Murilo? Mas não. Nunca. Nunca. Cada um na sua, velho. Tem um monte de chanceler, um monte de embaixadores do sua vida, história de países, língua e tudo, pra fazer relação internacional. Não é o escrivão da Polícia Federal que vai fazer isso. Então, assim, eu tenho a impressão que o Bolsonaro sofre do drama do pai ausente e deixa os filhos montarem nele. E aí ele não consegue. Isso é um dano interno dele, enquanto pai, enquanto pessoa, que todo mundo tem. Você tem os seus demônios, eu tenho os meus, todo mundo tem os seus demônios. A gente tem que domar os demônios, porque senão o demônio toma conta da gente. Isso, assim, também só depende de... Se você não dá coisa, tem que chamar profissional. Você tem que ir pro psicólogo, você tem que ir pro psiquiatra. Se você não consegue domar, todo mundo tem demônios. Uns pequenos, outros ganhos, mas os demônios estão aí, velho. Eles estão aqui, te atiçando no seu coração, atiçando a sua cabeça, falando no seu ouvido. Se você não consegue domá-los, você tem que procurar a vida profissional. Você tem que falar pros seus amigos, porque isso dá problema. Isso dá merda grande. Muito. Já é Bolsonaro, velho. Ele vive numa síndrome, numa paranoia, num drama do pai ausente, que eu não sei, viu, Murilo, assim... Opa, mas esse cenário, velho, vai vir agora... Ah, cara, tava de boa, mas tem um problema do Brasil hoje. Esse cenário que a gente vai ver agora no ano que vem, mano, é assim, é um cenário que eu tô imaginando que vai ser o mesmo da última eleição, né? O PT contra o Bolsonaro, né? E, assim, não tem esperança, né? Eu mesmo não tô... Tem esperança mais. Eu, se for um cenário hoje, PT e Bolsonaro, eu nem vou votar, velho. Eu nem vou votar. Eu tava confiante que ia vir alguma terceira via interessante, mas com o Lula agora recuperando seus direitos de voltar a ser candidato, eu imagino que a esquerda ou vai se juntar ou perdeu as forças, velho. O Ciro mesmo, coitado, perdeu as forças dele. Os outros candidatos de esquerda, perdeu tudo. Eu imagino, né? Não sei a sua opinião, mas... E de direita, tem o Bolsonaro lá que se diz de direita, que eu não considero ele como direita mais, pra mim, ele tá mais pra... Sei lá, nem sei o que é, mas direita e conservadora, eu tenho certeza que não. Então, ano que vem, o que nós vamos fazer, velho? O que vai ser desse país? Nossa, um cenário. Lula e Bolsonaro. Eu leio muito, né, de cenários, assim, de pesquisas e tudo, e eu preciso dizer pra você, viu, Murilão? Hoje, hoje, dia 13 de março de 2021, que é quando a gente grava esse podcast, o Lula é favorito. E eu vou te explicar o porquê, porque eu tô acompanhando o pesquisa, velho. Você não tem que olhar o número, você tem que olhar a curva, é o movimento. Porque pesquisa, você pega uma foto, você tem que pegar várias fotos pra compor um filme, pra observar o movimento. O movimento, hoje, é de nostalgia dos anos Lula, entendeu? Assim, que a pessoa lembra que ela abastecia o tanque com 70 reais. Ela lembra que aquilo de picanha era 40 reais. Ela lembra que a cerveja, Heineken, era 4,50, 600 ml. Ela lembra essas coisas. E a nostalgia é um sentimento perverso, cara. Porque quando você vai lembrar, isso eu gravei até um vídeo no meu canal lá falando disso, cara. Quando você lembra, Murilo, você só lembra da coisa boa. A nostalgia, ela apaga as coisas ruins e as coisas boas ficam. Por exemplo, quando você lembra da sua infância, você vai lembrar de quando você jogava bola na rua, era muito legal. Você lembra quando você soltava pipa. Você lembra dos seus amigos. Você lembra da pamoiada na fazenda, que era legal. Você lembra dos treinos que era bom, sabe? Você não lembra que você era quebrado, que o seu vizinho tinha um Master System, você não tinha. Que ele tinha um Mega Drive, você não tinha. Que ele tinha um Playstation, você não tinha. Você não lembra que nenhuma mulher dava moral pra você, que você tinha cara cheia de espinha, você ficava se acabando no banheiro, porque nenhuma mulher dava moral pra você. Você não se recorda, entendeu? Que o seu vizinho tinha aquele ferrorama complicado, cheio de túnel e tal, e você não tinha ferrorama, que você era um quebrado, seu pai não tinha dinheiro pra te dar. Você não se recorda que o seu vizinho ficava tirando ela com a sua cara, que você falava errado, o bullying que você sofria, que você era gordo, que você era magro, que você era alto, que você era baixo, sei lá o quê. Você não se recorda disso? Você lembra só da parte boa. Hoje, como já tem muita distância, já são mais de 10 anos que o Lula deixou o governo, ele termina o governo no final de 2010. A gente já tá no meio de 2021, vai lá, no primeiro trimestre de 2021. Quando vó a eleição, vai ter 12 anos de distância do governo Lula. Então a gente só lembra da parte boa, da picanha barata, e de fato era, do emprego que tinha, e de fato tinha. A gente esquece os problemas, porque é normal, a nostalgia age assim com tudo. Eu dei exemplo da sua vida, falei da sua, Murilo, mas é da minha, e é de todo mundo. Quando você lembra da sua adolescência, lembra da parte boa das músicas, das festas. Você não lembra o tanto de pé na bunda que você tomou, entendeu? Tanto de vez você chegou em Muex, que as mulheres te tirou, você foi ridiculizado, e você não lembra essa parte. Lembra só da parte boa das meninas que você pegou, do que deu certo na sua vida. Você não lembra as partes ruins. A nostalgia age assim, é uma característica da nostalgia. O Lula tem a nostalgia ao seu favor, porque a gente lembra como era a vida lá, e de fato, é preciso reconhecer. Os índices brasileiros, naquele momento do governo Lula, eram melhores que os índices apresentados pelo governo Bolsonaro, e aí, a culpa de tal, culpa de tal, culpa de tal. Eu não tô falando disso, tô falando que os dados, pegue os números. A vida era melhor nos anos Lula do que nos anos Bolsonaro, por N motivos. E eu nem tô falando que esses motivos são todas as responsabilidades do Bolsonaro, não. Me compreenda, Murilo. Mas eu tô falando que a vida era melhor, ponto. E a nostalgia trabalha a favor de Lula. O Lula, ele vem numa situação que é o mito do herói, velho. O mito do herói é aquele que esteve no ápice, amarga profundamente. Você pode observar qualquer gibi, qualquer filme de herói, é assim. O cara vai pra sarjeta, se fode muito e ressurge em dado momento. E esse discurso que ele fez nessa semana, na terça-feira, quarta-feira, terça-feira, não me recordo. Acho que foi quarta, né? Foi quarta-feira. O discurso do Lula. Ele acalmou, velho. Eu não vou vir pra radicalizar. Eu vou vir pra voltar ao jogo. A vida era boa comigo, vocês não lembram. Ele não falou hora nenhuma de roubo de Petrobras. Ele não falou de mensalão. Ele não falou nada disso. E outra, aí a gente tem que entrar na política. Não é ele que tem que falar. Quem tem que falar é oposição, né? Porque assim, eu não vou ficar botando meus defeitos aqui pra você. Se você não gosta de mim, eu sei que fala meus defeitos. Não sou eu que tenho que falar meus defeitos. Então assim, vamos compreender a política como ela é também. Não é que ele não tem. A política não exige que o Lula faça uma penitência em povo. Vocês querem o quê? Que ele bote uma chibata com uma gilete na ponta e bata nas costas lá até sangrar tudo pedindo perdão? Não. Quem tem que bater nele politicamente, metaforicamente, é a oposição. Não, é o Bolsonaro. É o Ciro. Eu discordo de você, Murilo, quando você fala a sua leitura do Ciro. O Ciro, ele começou um movimento agora a partir de... Isso é muito recente. É a partir do momento que o Fachin, na segunda-feira, restabeleceu o direito do político Lula. O Ciro está migrando para a direita. Ele está aproximando do DEM. Ele está aproximando do PSDB. Não se surpreenda se vermos uma chapa Ciro, Rodrigo Maia de vice. Ou Ciro e Dória de vice, por exemplo. Não se surpreenda. Por quê? Porque o Ciro tem algo que nenhum outro tem. Ele parte de 8% a 12% dos votos. Nenhum outro candidato tem isso. O Ciro está nisso. Está entre 8% e 12%. Ou seja, vamos botar na média, ele parte 10%. 10% dos votos o Ciro tem. Porque nas três vezes anteriores que ele candidatou, ele sempre teve 10%. Então quando ele vai conversar com o Mandetta, quando ele vai conversar, o Moro eu acho que é carta fora do baralho, o Luciano Huck também. Com Lula e Bolsonaro do jeito que estão, Lula e... Perdão, Moro e Huck, eles vão ser influencers na política. Eles vão apoiar alguém, eles vão manifestar algo, mas eles não vão entrar porque são pessoas que têm algo a perder fora da política. Porque o Moro. O Moro está enriquecendo agora, né? Ele está ficando rico agora porque ele está ganhando 150 mil por mês e ganhava 30 mil, sabe? Então assim, é um aumento de salário significativo que o Moro teve. Então assim, já era um belíssimo salário, mas é diferente receber 30 mil do que receber 150 mil. Óbvio que é diferente, sabe? Então o Moro está enriquecendo agora. O Moro tem o que perder, sabe? O Luciano Huck, ele está na iminência de assumir o horário mais nobre da televisão brasileira, que é o domingo à tarde. É o horário do Silvio Santos e o horário do Faustão, velho. Então assim, ele vai entrar nessa guerra de foice que é a política. E sejamos sinceros, Murilo, Luciano Huck tem os seus telhados de vidro também. É. Ele tem os seus problemas. Que quando entra na política, eles são apontados e são atirados. As pedras vêm do telhado de vidro. Quando você está na televisão, você é artista, velho. Todo mundo te acha legalzão, faz o caldeirão, saca? Então o Ciro começou um movimento de endireitar o seu discurso. E tem tempo para ele fazer isso. Qual que é o cenário que eu vejo, Murilo? A política brasileira, qualquer previsão, ela é passível de erro brutal, grotesco, porque muda o cenário todo dia. Todo dia tem uma notícia nova. Se esse podcast tivesse gravado sábado passado, era outro, porque a gente não sabia que o Lula ia ter direito político. Entendeu? A gente está gravando esse sábado aqui, e sábado que vem já pode ser outra coisa. Sábado que vem já pode ser outra coisa. Qual que é o cenário de hoje, velho? Lula, numa crescente positiva, na iminência de passar Bolsonaro. Bolsonaro ainda líder numa decadência dos seus índices. Por quê? Pela situação, pelo arrependimento dos eleitores, como você colocou, você é um eleitor de Bolsonaro, com arrependimento, mas ainda não o suficiente para votar no Partido dos Trabalhadores. Veja, se arrependeu de Bolsonaro, mas não o suficiente ainda para votar em Lula ou Haddad. Hoje, Lula, né? Lula é o candidato. Vamos falar o cenário de hoje. Hoje, Lula é o candidato, sabe? Mas não o suficiente de se arrepender ainda para votar em Lula. E o Ciro quer você. O que o Ciro quer é você. Ele quer fazer acenos à direita, de falar assim, eu sou capaz de chegar no segundo turno, com o Lula ou com o Bolsonaro, e vencê-lo. E aí eu vou bater o real para você, Lula. Se o Ciro der conta de chegar no segundo turno, com qualquer um dos dois, ele se fortalece muito. Porque ele vai pegar naturalmente o outro eleitorado. Entendeu? Assim, o desafio do Ciro Gomes é o primeiro turno. Ele conseguiu ultrapassar Bolsonaro ou Lula nessa disputa de primeiro turno. Se conseguir, o Ciro conseguir chegar no segundo turno, mesmo que seja por um triz, é muito mais fácil o eleitorado de Bolsonaro migrar para Ciro e o eleitorado de Lula migrar para o Ciro do que o contrário. O eleitorado de Bolsonaro é mais difícil de votar em Lula. O eleitorado de Lula é mais difícil. Você entendeu o cenário? É mais difícil de votar em Bolsonaro. Então, se o Ciro der conta de atravessar, o que é dificírio, não é fácil. A tendência hoje do segundo turno é Lula e Bolsonaro, precisando ser claros. Mas se ele der conta de passar, ele se fortalece muito. Não, imagina. Você concorda ou não? Muito, muito. Ficou bem claro. E assim, até pelo fato do João Dória também, que está doido para ser candidato, mas agora tem um peso nisso agora, que é o governador do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E eu acho que, talvez, não sei se o Dória vai aceitar ser vice, o sonho dele é ser presidente. Ele pode sair para a reeleição, né? Ele pode sair para a reeleição em São Paulo. Se ele não vê espaço, cara, ele tenta a reeleição em São Paulo. Mas assim... Vai ser difícil, mas é mais fácil, né? É mais fácil. Opa, mas assim, você acha que vai ser polarizado, igual foi da última, com o Lula saindo agora? Eu acho que vai ser demais. Acho que o circo agora vai pegar fogo, a questão das duas militâncias, petista e bolsonarista, porque eles estão se matando, velho. Eles estão se matando e o que eu estou vendo agora, com o Lula saindo, deu uma inflamada ainda. Tem uns petistas que eu acompanho também, que o pessoal está louco. O Didi me acompanhou, o Didi está louco. Os caras assim... Mas é justo, não é justo, é compreensível. Os caras ficaram empolgados, porque o maior líder deles é, cara. Que agora voltou em campo, o cara agora pode jogar a bola, sabe? Ele estava machucado e agora... Não, o departamento médico liberou o cara para jogar, sabe? O camisa 10 da rapaziada. Então, assim, é compreensível, é empolgação, saca? A diferença de 2018 é que você, o Jair Bolsonaro, perdeu o frescor. Assim, a gente já sabe, já existe uma obra Bolsonaro para ser avaliada. Ele não tem o frescor da novidade. E você tem uma obra Lula para ser avaliada também. Então, na verdade, muda, porque não é vender uma esperança, é avaliar legados. Em 2018, o Bolsonaro vendia uma esperança, como você falou, que foi o que lhe convenceu para o voto, a vinda de uma esperança, enquanto um legado. Você sabia o que era o governo do Partido dos Trabalhadores e uma parcela considerável do nosso povo, a maioria do nosso povo, estava decepcionado com aquilo que entregou. Só que tem uma coisa, não sei se você observou isso no discurso do Lula, ele não citou a Dilma. A Dilma está sendo isolada. Ou seja, a estratégia é colocar os problemas do Partido dos Trabalhadores. Isso não foi explicitado ainda. Isso é uma leitura de entrelinhas. É uma leitura de discurso político. Os problemas vieram quando a Dilma sumiu. Quando eu estava aqui, o trem estava bom. Ele, óbvio, eu insisto, não é ele que tem que falar isso, é a oposição que tem que apontar isso. Mas quem indicou a Dilma foi o senhor, Lula. Mas não é ele que tem que falar. Quem tem que explicar isso para o povo é a oposição. O povo está falando de autocrítica, né, velho? Como é que o cara vai ser autocrítica? Eu nunca entendi isso da autocrítica do PT. Porque, assim, cadê a autocrítica dos militares em relação à ditadura que entregou aquela inflação gigante nos anos 80 que a gente mal conseguia comprar? De manhã, você não conseguia comprar o trem à tarde. Nunca teve autocrítica dos militares em relação a isso. Cadê a autocrítica do Fernando Henrique Cardoso que fez aquele segundo governo lixo? O primeiro foi excelente. Não pode reclamar nada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Pode reclamar do golpe que ele deu, do roubo que ele deu no Congresso, para colocar a reeleição, que eu acho um problema. Eu não gosto de reeleição. Eu acho que tinha que ser um mandato maior de cinco ou seis anos, mas um só. Entendeu? Cinco ou seis anos de mandato, deixa o cara trabalhar, dá um tempo maior para o cara, mas uma vez só. E digo mais, o Murilo, acho que depois que o cara era presidente, ele tinha que ser proibido de ser candidato de novo. Teria que ter uma aposentadoria para o cara. A gente já paga tanta merda para esses caras. Paga aposentadoria para você nunca mais virar político. Isso é proibido de ser político. Você vai dar palestra, vai ser consultor, vai ficar em casa, cuidar de neto, sei lá. Mas o poder é bom demais, né? O poder deve ser muito bom, velho. Ah, velho, é sedutor, né, cara? Porque, tipo assim, eu vejo pelo Iris aí. O Iris aposentou agora. Sei lá, o cara foi até os 90 anos, entendeu? O cara tem uma grande... Estão falando que ele vai ser candidato ao Senado, velho. Sério? Eu não sei. Cara, como é que é? É muito doido, né, velho? O poder deve ser, assim, uma coisa muito saborosa. Sei lá, deve ser sedutor demais. É uma droga poderosa, é uma droga viciante. É uma droga viciante. É porque, assim, igual você falou do Luciano Huck e do Sérgio Moura. O Sérgio Moura está realmente ganhando a grana agora, mas grana os caras já têm, Pichão. Agora o poder, velho. O poder de você mandar e desmandar num país, numa galera aí, cunhar de gente puxando seu saco. Eu acho que deve ser uma coisa assim. Por isso, imagina o seguinte, cara. Você falar assim, cara, acho que precisa de uma ponte aqui. E você abre um processo e constrói uma ponte ali, que é onde você... Eu nem estou falando de roubo. Veja você, eu não estou falando de roubo. Não estou falando de nada disso. Então, assim, cara, eu acho que tem que construir uma escola nesse bairro, nessa praça aqui. Você tem todos os mecanismos legais. Vai abrir uma licitação, vai abrir um processo, sei o que, sei o que. Mas passa um tempo, tem uma escola onde você acha que precisava ter, velho. É muito maluco, realmente. É loucura, velho. É loucura. E, assim, o pessoal vai ser essa briga. Vai ser essa briga e talvez venha essa terceira via do Ciro mesmo, talvez que venha forte. Você entendeu? Entendi. Como eu expliquei, o posicionamento do Ciro, as dificuldades e a chance dele, né? O Ciro sabe qual é o problema do Ciro, pra mim? O discurso dele, velho. E, tipo assim, ele fala, ele explica muito bem, mas pro povão, pro afegão médio mesmo, os caras não conseguem compreender e entender o que ele está dizendo, entendeu? Não sei se você consegue... Você acha muito intelectual, é? Muito, muito mesmo. Eu consigo entender muitas coisas dele, mas eu acredito, tipo assim, sentando numa sala, eu, minha mãe... Minha mãe não vai entender nada, velho. Não vai entender nada do que ele está falando, entendeu? Ele fala muito... Simplificar os termos, né? É, muito técnico, muito técnico mesmo. Eu acredito que, pra falar com o povão, tem que dar uma... Não sei, um louco igual o Bolsonaro, que fala só asneira, mas tentar esclarecer. Acaba que ele é muito professor, né? Ele é professoral, né? Parece que ele está dando uma aula. E, de fato, ele tem muito conhecimento. É inegável que o cara é muito inteligente, já, velho, assim. Quando você vê o Ciro falar, você fala assim, velho, o cara sabe do que ele está falando. Você pode até discordar, mas você vê que tem um começo meio que... O pensamento dele tem um raciocínio. Só que parece que ele gosta de dar aula, né? É o que você falou, é professoral, né? Ele chega, assim, pra dar uma palestra numa faculdade, pra dar uma palestra pra empresários. Aí ele explica o que ele pensa, tem muito conhecimento, é muito inteligente, e é muito, desculpa, é muito preparado. O Ciro Gomes, ele corre um risco muito grande de entrar, o Murilo, pra uma linhagem de brasileiros que se prepararam para ser presidente e nunca chegaram lá. Essa linhagem tem Rui Barbosa, tem Leonel Brizola, tem Carlos Lacerda, tem Ulisses Guimarães, tem, mais recentemente, aí, vai lá... E o Enéas, você acha que não? O Enéas, ele sempre foi caricato, né? O Enéas, na verdade, a morte o reposicionou. Porque, assim, depois que o Enéas morreu, é que começou-se a olhar pra obra dele, o Legado. Eu acompanhei, né, cara? Eu sou de 1979, então, na campanha de 89, eu tinha 10 anos de idade. O Enéas era uma piada, naquele momento. E eu já acompanhava o político de 10 anos, assim, eu sou um doente mental também, eu sou um retardado, assim, eu sou uma criança que eu pegava... É inacreditável. Quando eu penso, cara, assim, como eu me interessei por política, por estudar política, eu vejo que eu não podia ter outra profissão mesmo, embora, assim, demorou a ter essa vontade de trabalhar com isso. Mas eu me recordo... Não sei se você lembra daquela música da Xuxa, do circo. Venha, foca com a bola no nariz. Você lembra dessa música? Eu fiz uma... Exatamente, saca? Eu era criança, velho. Tava na casa da minha avó. Minha avó que faleceu, beijo pra ela, onde ela estiver. Eu fiz uma versão com os ministros do Sarney, cara. Veio o Funaro com a bola no nariz, o Delfim, não sei o quê. Aí minha avó pegou, assim, o caderninho, sabe? Era um caderninho da capa do Rimei, eu lembro. O Rimei era a capa do caderno, assim, sabe? Um caderninho com linhas, né? Com aquela letrinha de criança e tal. Minha avó olhou assim, falou assim, de onde você confiou nisso? Falei, não, não. Eu pensei. Eu vi no Jornal Nacional, os caras, e fui substituindo os nomes dos animais pelos caras que falavam no Jornal Nacional. E nem tem que pensar nessas coisas, não. O que essas coisas de político menino estão pensando? E a avó me deu pra uma bronca, sabe? Então você vê que o meu interesse vem já da infância. E aí eu me recordo da campanha de 89, cara. O Enéas, naquele contexto, com todo o respeito à pessoa, ao legado, às ideias, ele era uma piada. Ele não era levado a sério. Sabe assim? Não era. Aí, por conta da figura exótica, careca com uma barbona, do discurso muito inflamado, e do bordão, principalmente. Meu nome é Enéas. Aí virou piada. Eu lembro da molecada na escola, velho, ficar tirando onda com isso, fazer piada e tal. Uma bomba nuclear também, né? E o Enéas, assim, ele toda vez que candidatou a executivo, sempre tem votações muito pequenas, né, cara? Mesmo com um aspecto caricato. Agora, pra deputado, vai. Deputado vai o Tiririca. Deputado sempre tem uma figura, sabe? Assim, vai um Alexandre Frota? Vai. Vai uma Joyce? Vai. Se você tiver popularidade, vai. Pra executivo, a fita é outra. Pra executivo, a fita é outra. Então, assim, e o Enéas, ele teve a chance de envelhecer no cenário político, né, cara? Ele ficou 20 anos ali até, infelizmente, um câncer levá-lo. Então, essa leitura de hoje que uma parcela da sociedade tem de meio endeusar o Enéas, é muito mais pro ele estar morto do que pro ele estar vivo. Porque quando ele tava vivo, ele não era levado a sério como é agora. Talvez o Brasil tenha mudado, aproximado, pode ser. Talvez ele mudasse também, adaptasse o discurso. Um cara inteligente, um médico, saca? Então, assim, talvez ele adaptasse o discurso pra uma realidade, ele tinha capacidade de fazer isso também. Mas o que eu vejo hoje é muito mais um mito. Não um mito nesse aspecto que é usado hoje, mas um mito de você idealizar algo, você imaginar algo, Murilo, do que de fato não era a realidade. É mesmo o fenômeno da nostalgia que eu tava falando anteriormente. O Enéas, encaixa, eu me conectei agora às estrelas, sabe? O Enéas é aquele fenômeno da nostalgia. É exatamente a mesma coisa, cara. Você idealizar algo que aconteceu, mas que não é exatamente o que tá acontecendo agora. Opa, Abri, assim, você acompanha a política desde muito tempo já, e imagino também que você, não sei quanto tempo de jornalista que você já tem. 21 anos. 21, né? Bastante tempo, mano. Mas, assim, hoje em dia, pelo discurso dos governantes, o povo tá desconsiderando muitos jornalistas, desconsiderando as informações, falando que todo mundo é partidário, aquela briga política. E, assim, é um trabalho que os jornalistas fizeram durante muitos anos, muitas décadas, que foi informar a população, e hoje vem um governante e vem, assim, arrebentando, né? Com a classe jornalística. O que você pensa nesse negócio aí, mano? Você acha que realmente ele tem, assim, algum fundamento ou é solo rorota da cabeça dele mesmo? Governo nenhum com a jornalista. Governo nenhum com a jornalista. A nossa função profissional não é bater palma, é procurar o problema, cara. Elogiar, você tem assessor de imprensa, você tem a militância. Então, assim, nenhum governante gosta de jornalista. O Fernando Collor de Mello, ele é um poço de rancor em relação à imprensa, porque ele acha que foi a imprensa que fez o impeachment dele. O Fernando Henrique Cardoso é um poço de rancor em relação à imprensa, porque ele acha que o segundo governo dele não funcionou, porque a imprensa bateu. O Lula, ele vai falar, ele dedica dez minutos do discurso dele para falar mal da imprensa, para falar mal da Globo, falar mal do SBT, da Record, da Folha de São Paulo, da Veja e tudo mais. Bolsonaro não tem um dia que não fale mal da imprensa. Cara, a gente está aí é para isso mesmo. Sabe, assim, eu, eu pessoalmente, eu sou oposição a todos os governos. Eu sou oposição ao prefeito de Goiânia, ao Jair Cruz, eu sou oposição ao governo do estado, Ronaldo Caiado, eu sou oposição ao governo federal, Jair Bolsonaro. Independente de quem ganhar em 2022 e 2024, o prefeito, eu vou permanecer onde eu estou, na oposição, independente de quem ganha. Porque jornalista bater palma vira assessor. Agora, eu não vou para um lado do jornalismo que só critica, que só, se há algo que eu considere bom, eu vou elogiar. Entendeu? Deixa eu pegar algo no governo, governo Rogério Cruz ainda não dá para avaliar porque está muito recente, mas o governo Caiado é algo que eu gostei. O posicionamento no início da pandemia, elogiei o Caiado enormemente. Governo Bolsonaro, gostei muito do fim do horário de verão, acho que aquilo lá não tinha o menor sentido. Gostei muito da criação desse Pix, em uma belíssima medida, sabe? Esses bancos roubam a gente porque essa porra de TED, essa porra de DOC, sabe? Excelente criação. Eu vou elogiar o elogiado. Agora, não ache que o meu elogio tem preço porque não tem, o meu elogio é a minha convicção, é o que eu penso de mundo e se eu achar certo, eu falo que está certo, se eu achar que está errado, eu acho que está errado. E a crítica sempre acaba doendo mais que elogio, né, cara? Qualquer ser humano, vai lá, cara, no seu podcast, lá, quando você posta, tem 10 pessoas, massa, pô, valeu, puta, moriu, legal demais. Aí o cara fala, que bosta, velho, para de fazer podcast, você é um merda. Aquele comentário, tem 10 te elogiando, aquele te batendo, você acaba, que babaca, filho da puta. cara, você acabou de ler 10 te elogiando, porque o ser humano é assim, a porrada dói mais, o elogio, ele é passageiro, cara, infelizmente é assim, e a crítica acaba doendo mais. Então, assim, eu sou adepto de Milor Fernandes, que fala que jornalismo, a imprensa, é oposição, o resto é armazém de cicos molhados. Eu não faço armazém de cicos molhados, eu faço jornalismo. Então, assim, governante ficar chateado, ficar rancoroso, ficar de beicinho para a imprensa, velho, é o nosso ofício, é do jogo. O que não acontecia antes é a gente ser ameaçado pelo público. No PT, os caras xingavam a gente, velho, xingavam demais, só que não ameaçavam. Eu preciso ter uma diferença da militância do PT para a militância do bolsonarismo, que eu estou nessa que eu te falei. Eu comecei minha carreira no ano 2000, então, se eu comecei minha carreira na Fernanda Henrique Cardoso era presidente. Então, eu já traio Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. É o quinto presidente que eu, como jornalista, trabalho. São cinco presidentes. Nunca eu fui ameaçado nesses quatro. E sempre com a minha postura, velho, eu sou mesmo, cara. Você pode pegar, eu tenho 21 anos de jornalismo e 17 anos de interativa, cara. Você pode pegar os vídeos lá do início, cara. Então, está tudo aí na rede, sabe? As coisas estão indisponíveis, cara. A postura sempre foi a mesma, cara. Só que eu não era ameaçado fisicamente. Em alguns momentos do governo Bolsonaro, eu fui. Eu tive que procurar ajuda policial em algum momento, sabe? Não formal, não tive que ir. Mas a gente acaba conhecendo muita gente, né? Na polícia, tudo. Você conhece um coronel, você conhece um delegado, os caras passam umas infos pra você. Existe uma rede, né, velho? Porque também, quando você constrói uma carreira, o que eu tento, porque não sou eu que tenho que avaliar isso, Murilo, uma carreira tentando ser coerente, mesmo o cara que discorda de você, fala assim, não, o pado é doidão, é daquele jeito, mas o cara não faz rolo. Porque eu não faço rolo, eu mal piso fora de casa. O rolo que eu faço é com a minha mulher na cama, o único rolo que eu faço. Entendeu? Eu não piso fora do meu lote, cara, sabe? Já era assim antes, com a pandemia piorou. Então, assim, quando eu apareço aqui, quando você me convida pra trocar ideia nos espaços que eu já trabalho normalmente. Então, Murilão... Mas antes tinha, igual tá acontecendo agora, o papo, tipo assim, com o Bolsonaro mesmo, cortando essas verbas da Globo e passando pra Record. Eu acho que agora tá, assim, mais arrochado, tá mais violento, pra tirar a grande mídia do poder. É o aburrice do Bolsonaro, cara. Todo mundo que tretou com a Globo perdeu na história, sabe? O que você tem que fazer com a Globo é tentar compor. É, mais uma vez, uma ingenuidade política dele. Pega aí na história, quem tentou tretar com a Globo, todos rodaram, velho. Brizola, Collor, Lula. Agora, entendeu? O Lula tá rancoroso aí porque tem que falar pra uma máscara. Mas o Lula... Você acha que ele não vai lá sentar com os caras e tentar compor? O Lula é hábil, rapaz. Lula é puta velha, sabe mexer com esses caras. Entendeu? Então, assim, é uma aburrice política. Se eu tivesse algum poder de ascendência sobre o governo Bolsonaro, se eu fosse um consultor de comunicação, eu falo assim, velho, você não ganha nada com isso, cara. Faz a crítica ali, cara, mas compõe, velho. Vai negar o poder da Globo, cara? O que vai pro Jornal Nacional vira pauta, as pessoas comentam. Hoje, é preciso reconhecer menos com a internet, comentam menos. Mas, vai lá, qual canal de YouTube é maior que o Jornal Nacional? Não tem, velho. Não tem jeito de ser maior, cara. Por quê? Porque, por exemplo, a minha sogra mora numa fazenda lá no Norte de Goiás e divisa com Tocantins, velho. Você acha que ela vê Terça Livre? Você acha que ela vê... Vai lá, do outro lado. Nem sei. Do lado do Lula, quem seria o influencer lá? Não sei. Não sei quem. Cara, ela assistiu a Nacional. Então, assim, como é que você conversa com esse Brasil? Lá de Mara Rosa, a de Minasul? Das fazendas de Umas mesmo aí, você acha que o povo aí vai... Ah, vou entrar no YouTuber agora e ver um vídeo do cara... Não, velho. É o Jornal Nacional, a novela é o Big Brother. Aí o cara pode até ir assistir lá o Gênesis, lá na Record. Pode ir. Pode assistir o Sivu Santo, a Praça é Nossa. Pode ir, varia. Mas, assim, cara, o Brasil é grande demais. Muito. Ah, internet, internet. Vai conversar com o povo. Eu falo, a sua mãe, a sua mãe, quando você fala assim, ah, eu faço um podcast, e olha que o seu pai radialista, tudo. Ela deve assistir mais TV do que podcast, não é verdade? Não, moça, a galera aqui de um, eu falei pra eles, ó, tô criando um podcast e tal, falei com o cunhado meu, falou, tô vendo aí, eu quero criar um podcast e tal, e, assim, de vez em quando eu dou uns rolês de skate, sabe? Aí ele olhou pra mim e falou, véi, o que é isso? É uma manobra de skate? Eu nem sabia que era uma mídia, né? Ele, é isso aí. Agora, o Jornal Nacional chega nele, não chega? Você sabe o que é o dia bom, né? Eu falei, é, eu desço uma rampa lá e mando um 360 podcast, é isso aí. Então, assim, é a burrice do Bolsonaro, cara, dá pra fazer, velho, sabe? Aí tem que ter habilidade política, é manter um pé em cada canoa, cara, a política é isso, velho. Você tem que agradar de um lado, desagradar um pouquinho, agradar de um lado, desagradar um pouquinho, você tem que ter argumento dos dois lados, saca? Eu, eu... E o Lula soube fazer isso, né? Claro! Foi, velho, todo mundo que fechou o mandato deu conta de fazer isso, o Lula, o Fernando Henrique, o Itamar, o Itamar Franco conseguiu, o Temer, velho, cara, o que o Temer deu conta? Foi lá, negociou do jeito dele, cada um do seu jeito, eu não tô falando que isso é ético ou não, o que eu tô cortando aqui, eu não tô falando que é bonito, que é feio, nada, falando que a coisa é. E a política, velho, se tiver muito noji, não entro, eu, por exemplo, nunca entrei, convite, a gente, tu quer partir, se imaginar, velho, tu quer imaginar a partir, você me convidou, eu vou enfiar a mão nessa merda, pra quê? Você enfia a mão na merda, você pode tomar 30 banhos, vai ficar fedendo a tua mão toda, sabe assim? Eu não vou, eu não vou, eu não preciso, eu não quero, e eu não gosto, eu tô muito feliz onde eu tô, uma postura de leitura crítica, o tempo vai passando, a barba vai embranquecendo, os fios vão embranquecendo, vão aumentando o meu respeito, sabe assim, porque você vai ganhando. O jornalismo é uma coisa meio vinho, viu, cara? Quando você envelhece, você vai melhorando, entendeu? Você vai vivendo mais, eu tô percebendo isso, sabe? O envelhecer no jornalismo, mantendo princípios, mantendo uma postura, ele te beneficia, saca, ô Murilo? Eu, eu agora, assim, passei de 20 anos de carreira, entrei na faixa dos 40 anos, quando entrar nos 50 já vai ser outra coisa, quando entrar nos 60 já vai ser outra coisa, assim, você consegue amadurecer, mas tem que manter uma postura e princípios, né, cara? Eu até o momento, eu me esforcei muito pra isso, não sou eu que tenho que avaliar se eu mantigo ou não, é audiência, é o pulpo que me acompanha, tem que avaliar, mas eu me esforço muito pra isso. Então, a política é pra quê, velho? Saca? Agora, se entra, tem um jogo, e o jogo é esse, e você topa. Ah, mas é um absurdo. É, mas é o jeito que as coisas são, cara. E outra, eu insisto, é o povo que temos, meu Deus. Não adianta querer mudar a política sem mudar o povo. Ou o povo muda para eleger políticos diferentes, ou não adianta nada, absolutamente nada, eleger um político diferente, se não, se o povo não endossa aquele comportamento. Opa, mas assim, eu já, eu penso que, parece que a maioria da população é burra, velho. Como é que faz? Os caras... Não, mas é o povo que temos, e daí? Ou melhora a educação, e melhora a educação, tem um papel do Estado, mas tem um papel individual também, porque também, o cara tem lá, os livros, tudo lá na escola, ele prefere ir para o celular, ficar jogando lá, para a Mongan, sei lá o quê, sabe? Porque também, não adianta, o cara tem a melhor biblioteca do mundo, se ele não abre o livro, lê, o que vai dizer? Ô, tem que parar com a ideia, velho, de que aprender é prazeroso, aprender é sacrifício, velho. Ler é dolorido, você lê, não entende, você volta, você lê, não entende, você se sente burro, o cara desbofeteia a sua cara, e você não entende porra nenhuma, e aí? Tem que ter esforço, tá achando que a vida é videozinho de YouTube? Você clica lá, o cara fala, você dá like, e deslike? Não, não, mas aí é o seguinte, se o povo é preguiçoso, vamos eleger outro povo, esse pai troca-se o povo? Não tem como, tem jeito, sabe? Ah, não, então vamos eleger o povo da Suécia pra ocupar o Brasil. Não tem jeito, velho, não sabe? Ah, então é o povo que temos, o povo é o povo, e o povo tem direito à vota, o que você faz? Então, tem, a coisa que você falou, a questão da educação, tem que pegar, mas como é que faz? Nós já estamos, a maioria, igual eu mesmo, 32 anos, sei lá, o que eu aprendo demais sobre política, mas assim, eu considero que, eu enxerguei há tempo, né? Eu falei pra você, eu voltei no Bolsonaro, e eu consegui enxergar o que ele tá fazendo de errado, mas eu conheço várias pessoas, mano, que acham que se matar a mãe dele, o cara ainda vai continuar apoiando o cara, entendeu? Isso que é o que eu preocupo, tipo assim, o cara não tem, ou não tem a mente aberta, ou não faz questão, ou o cara é um idiota mesmo, é completo, entendeu? Uma dessas três coisas, e é o que eu vou preocupar agora, na próxima eleição, porque eu mudei minha opinião, meu pensamento, mas eu acredito que o cara tem uma grande chance de ser eleito novamente, uma grande chance de ser eleito novamente, e sei lá, igual você falou, não é descer mais, que o fundo do posto não tem, igual você falou, eu tô preocupado, preocupado. Eu acho que ele tem chance de ser eleito, mas ele não é favorito, eu falo no cenário de hoje, o Lula, por conta do crescimento, da curva, e de pensar que a gente tem ainda mais um ano e meio, até o momento da eleição, nada me coloca, eu não consigo ver onde o Bolsonaro consiga corrigir, principalmente a questão da economia, viu, Murilo? É isso, esse mercado tá pegando. E assim, e ele surfou também em questão do, da operação Lava Jato, ele surfou nessa operação Lava Jato, querendo ou não? Ele deu aquela surfagem, e hoje, naquele momento, e hoje não tem mais, e hoje, pelo contrário, e fez ficar lá, Cara, infelho, mas assim, nem é isso, o que o povo quer, é de verdade, é fazer um churrasquinho no final de semana, cara, sabe, assim, é ir pra Porto Seguro e dividir em 12 vezes, cara, sabe, assim, ir pra praia, ter um dinheirinho pra ir pra Peri, pra Goiás, ir pra Caldas Novas, curtir um final de semana com os FI e voltar, o povo tá sem esse dinheiro, cara, gasolina batendo 6 reais, álcool batendo 4,50, não dá, cara, sabe, não dá, cerveja tá cara, carne tá cara, o óleo tá caro, o arroz tá caro, bicho, o que que é o preço do queijo, velho? Eu falei hoje, se eu for isso no mercado, velho, puta que pariu, velho, o queijo, você tá ficando doido, queijo valendo 40 conto, queijo frescal, mussarela 30 e tantos, o que que é isso? O que que é isso, velho? Saca assim, se o Bolsonaro não entender que o preço do supercaro tem que baixar, não tem como ele ganhar, não tem lavajato, não tem porra nenhuma, velho, o que o povo quer, e é claro, nosso povo é pobre, velho, sabe assim, é totalmente compensado, o povo quer fazer um churrasquinho no final de semana, quer ter um franguinho, cara, no dia a dia, arroz, feijão, uma saladinha, um frango básico, no final de semana, comprar uma carninha, passar, tomar uma cervejinha, ficar bebindo, dormir, acordar, trabalhar, e quando tiver férias, conseguir ir pra praia, ver o mar, nós aqui de Goiás, que é longe, cara, é caro ver o mar, eu nem sei quanto tempo tem que eu não vejo o mar, cara, porque é caro, sabe assim, e aí é foda falar, mas nos anos Lula eu consegui ir pro exterior, eu nunca tinha conhecido o exterior, aí a porra da nostalgia que eu te falei, entendeu assim, eu conheci o exterior nos anos Lula, eu vou negar isso agora, ah não, tem N fatores que influenciam, preço de dólar, eu não sou um trouxa, mas o fato é que a primeira vez que eu pisei em outro país foi o Lula presidente, tinha uma política que dava um favorecimento para que a gente conseguisse fazer uma coisinha pra nossa vida, eu não posso negar esse fator, velho, eu consegui pisar pra primeira vez em um outro país e foi no governo Lula, é bom, tem os preços que eu não tô passando pano, compreendo, você compreendeu, né, Murilo? Compreendi. Você entendeu. Assim, a questão que o povo fala é isso aqui é pandemia, mas a nossa moeda foi a que mais valorizou no mundo, foi a que mais valorizou, e eu vejo assim, já tava ruim antes, eu botei fé demais no Paulo Guedes também, eu não sei o que que tá acontecendo, se ele tá tentando trabalhar e o Bolsonaro tá limitando ele, ou realmente ele entregou, velho, falou, deixa o Paulo Torá foi, porque o discurso era o quê? Privatizar, né, que era o discurso dele, ele privatizou o quê, velho? Privatizou nada, ele criou, foi mais no estatal, velho. Novamente, o Murilo, o Paulo Guedes, ele acha que a política é igual a uma empresa, que você manda, as pessoas fazem, e você arca com as consequências, sejam boas ou ruins, na sua loja de skate, você fala assim, não, eu vou parar de mexer com skate, vou mexer com surf agora, porque eu tô achando que surf é o lance aqui em Umas, mas não vender prancha de surf, vou vender parafina, tal, aí você quebra, a culpa é sua, e você vai arca, ou você vende pra caralho, você teve a leitura certa, e realmente o povo tá pirando em surf mesmo, as consequências são suas, na coisa pública não é assim, e o Paulo Guedes entrou, e aí por isso que eu tenho uma birra com um partido novo em geral, de achar que a política é igual a uma empresa privada, não é, por que não é? Por que não tem que ser? Por que não? Eles acham que o cara foi eleito, ele vira o chefe, ele virou o CEO, ele não virou o CEO, é uma negociação contínua, com o Congresso, que pode xingar o quanto for, são todos tão eleitos quanto você, todo mundo ali chegou porque teve voto, ninguém chegou, é o que eu falo, ninguém chegou ali pro concurso público, chegou ali pra ter voto, então você tem que, é do jogo, em toda a democracia do mundo, é assim, não tem experiência, tem autocracia, aí dá, o cara é ditador, manda pra cadeia, a oposição tem três caminhos numa ditadura, ou é a cadeia, ou é a morte, ou o exílio, ou você vai preso, ou eles te matam, ou você tem que fugir do país, sabe? Aí muda, aí vira uma iniciativa privada, você fala, quem você discorda, porque se o cara, o seu funcionário, começa a discordar de você, você despede ele, você está fazendo o que eu quero, no setor público é assim, você não pode despedir o cara, então assim, o Paulo Guedes errou, enquanto análise, de achar que dá pra você impor um plano, só porque você venceu uma eleição, e foi eleito pelo, e foi nomeado, nem ele que venceu, o cara que venceu, deu um cargo pra ele, que ele pode ser despedido hoje, se o Bolsonaro quiser, acabou, acabou o Paulo Guedes, então assim, você tem que negociar com os caras que foram eleitos no Congresso, olha, Paulo Guedes, o Correio eu não dou conta de privatizar, por quê? Porque eu tive muito voto no Correio, os caras me xingam e tal, tudo isso influi, não é só chegar a fazer não, então, o que eu posso fazer pra compensar você, pra você votar comigo? Ah, se você construir uma ponte lá na minha cidade, eu consigo votar, porque assim, aí os caras do Correio vão me xingar, eu falo, é, beleza, eu tive que fazer esse voto, mas eu trouxe a ponte pra cá, você tem que dar um gol, velho, é um jogo de rebolar o tempo todo, que é muito diferente da iniciativa privada, então é por isso que eu não dou conta de gente que entende, ah, tem que privatizar, tem, mas como é que você faz? Como é que você faz? A realidade, eu não tô falando de teoria, teoria é bonita demais, se quiser você bota no papel, o papel aceita tudo, você faz sua tese e tal, e na prática, você vai ter oposição, você vai ter resistência, você vai ter os trabalhadores, você vai ter gente que é contra, você vai ter que convencer, ou vencê-las, ou você convence elas a vir pro seu lado, ou você tem mais gente que é favorável a você, e você vence elas no voto, o Paulo Guedes achou que era só mandar, que era igual no banco dele, e nunca foi, velho, e aí, é preciso que você conheceu, o Bolsonaro tem mais sensibilidade política, porque é um político, do que o Paulo Guedes, se o Paulo Guedes fosse candidato, ele não ganharia, nem pra vereador do Rio de Janeiro, nem pra vereador do Rio de Janeiro, por quê? Porque o discurso dele, vai chegar na Rocinha e falar assim, rapaziada, eu vou privatizar o Banco do Brasil, que vai falar, beleza, e pra nós aqui, não, mas eu vou privatizar o Correio, beleza, e pra nós aqui, não, mas eu vou privatizar o Eletrobras, foda-se, brother, o que você vai fazer aqui pra Rocinha, foda-se, Correio, foda-se, Banco do Brasil, foda-se, Eletrobras, o que você vai fazer pra nós aqui? E a política é isso, é o que eu falo, não dá pra ignorar o povo, você tem que dar resposta pro povo, ah, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, ele nunca comeu uma quentinha na vida, o que ele entende de povo? Porra, o cara é hipercompetente pra ficar rico, quantas vezes ele pegou um ônibus na vida? Quantas vezes ele pegou um terminal lotado? Quantas vezes ele pegou um Eixanguera? Como é que ele sabe o que é o povo? Aí, o Bolsonaro pegou, o Lula pegou, você pode escolher o tanto que for, mas eles conhecem o povo, eles falam do jeito que o povo fala, o Ciro Gomes pegou, embora já seja mais elitizado, eu concordo com você, concordo com você, mas ele conversa, ele já foi prefeito, já foi governador, já foi deputado, ele entende o povo, já teve experiência, que dia que o Paulo Guedes foi no Maracanã assistir um Fla-Flu? Que dia? Que dia que o Paulo Guedes comeu a feijoada lá no Morro da Mangueira? Velho, ele não se conecta, bicho, ele pode ter a ideia que for, mas, e aí? E o povo? Ah, o povo é como se fosse um índice da Bolsa, não, é o povo que vota. Então assim, velho, o liberalismo brasileiro, se não entender que esse é um país pobre, que o povo é fodido, e o povo é muito pragmático, ele quer saber se vai assaltar a minha rua, não vai. Ah, mas isso é pequeno, foda-se, o problema é do cara, velho, a rua dele, que tem a lama na porta, que a poeira suja a roupa da mulher no varal, é o problema, quem vai resolver isso aqui? E se o cara resolver, ela volta. Dá para falar que ela está errada, Murilo? Não, tem que eu não. A roupa no varão, que parou de empoeirar, e o cara assaltou, foi aquele político, foi aquele político ladrão, do mensalão, do petrolão, mas foi o cara que assaltou a porra da rua dela, que parou de empoeirar a porra da roupa dela no varal, ela está errada? Nunca. Eu não consigo falar que ela está errada, eu não consigo falar que ela está errada. Então você acha que no Brasil não tem como, tipo assim, privatizar? Não, eu vejo assim, a gente tem que melhorar a vida do povo. O povo só vai voltar melhor quando tiver a vida melhor, não tem jeito. E quando privatiza também, o jeito que eles fazem, igual fez com a Enel aqui em Goiás, o que eles fizeram? Eles tiraram o monopólio da SELG e passou para a Enel, não resolveu o bosta nenhuma, tá ligado? Tipo assim, eu imaginava assim, vem várias empresas para cá, abre o mercado, quem ofereceu o melhor serviço, o melhor preço. Seis empresas vendendo energia, você escolhe. Isso, dessa forma, para mim, privatização para mim era, dessa forma. Não pegar um monopólio, passar do monopólio de um para o outro, porque aí não resolveu o problema. Aí é melhor ficar com o Estado, porque pelo menos o Estado está sujeito a... Ah, tem roubo? Tem, mas pelo menos se a gente xinga o governador, eles baixam a conta. Porque pelo menos a pressão política funciona. Se é monopólio, é melhor do Estado, não tem a melhor dúvida, viu? Aí eu... Vamos lá. Eu não sou nem estatista, nem privatista. Eu acho que depende de cada caso, depende de cada setor. É muito pontual cada análise. Saca? Se é monopólio, eu prefiro o monopólio do Estado. Por quê? Porque pelo menos ele é sujeito a pressão política, ele não está pensando só em dinheiro. A empresa é do jogo, é legítimo, ela pensa só em dinheiro. E aí a gente se fode. É o que você falou. A Enel é o maior exemplo disso. E vamos lá. A telefonia. A gente tem a Vivo, a Oi, a Claro, a Tim. Certo? Qual que é boa? Nenhuma. Nenhuma. É, nada a pressa. Você escolhe a menos pior no seu bairro. Eu, por exemplo, aqui eu tenho uma delas, não vou falar aqui para não fazer comercial. Mas por quê? Porque eu te falei já, eu moro na puta que pariu, eu moro longe pra caralho. E o que o sinal pega melhor no meu bairro é essa. É a melhor? Não, é até mais cara. Mas é a que pega aqui. As outras sinales, o meu celular não pega. Eu moro no meio do Paço, eu moro na fazenda mesmo. Eu moro na zona, isso não é exagero, eu moro na zona rural de Goiânia. Isso não é exagero, não. Do lado da minha casa, aqui tem um Paço, aqui as vaquinhas, o cara tira leite. Sabe, é isso aí mesmo. Só uma operadora pega, todas pegam, mas decente é uma, eu pago ela. Porque eu gosto, porque eu sou fã, porque eu acho que é um puta de serviço, é um puta preço, não, é porque é que pega. Você entende assim, quanto nível é baixo? Então assim, esse papo da privatização também, a gente já tem experiência. Olha, deixa a BR-153, botaram as porras do pedágio, melhorou o quê? Era melhor quando era DENIT, tira esse pedágio. Tira, tira, volta para o DENIT. Os buracos continuam, as merda continuam, tudo igual, velho. Sabe, assim, quando eu vou para Anápolis, para Peri, eu vou para Nerópolis agora, para nem pegar a BR. Eu vou para Nerópolis, corto por dentro de Anápolis, pego ali, entendeu? Quando eu vou para Inhumas, eu vou para Nerópolis. Vou para Nerópolis, pego ali para Inhumas. Tá, minha casa facilita, como eu te falei, sabe a localização. Mas pegar essa BR para quê? Para pegar congestionamento? E pedágio? E buraco? E buraco? Então, assim, a gente já tem experiência suficiente no Brasil que privatizar por privatizar só não é a solução. Não é só privatizar. Porque se vender o correio para a Amazon, vai piorar. Sabe o que vai acontecer? Vai parar de chegar a carta lá em Cavalcante, município que dá prejuízo. Vai parar. Sabe por quê? Por que a empresa vai ter interesse de levar uma encomenda lá para a porra de um quilombo, velho? E os caras têm direito, cidadão, de receber as coisas, porque são brasileiros como nós? Mas onde eles moram é deficitário para a empresa entregar. O correio assume o prejuízo. Ele pega o dinheiro que dá lá, entregando em São Paulo, em Campinas, ou aqui em Goiânia, ou em Umas, que é fácil, distribui para fazer chegar a encomenda lá em Cavalcante, lá no sertão do Tocantins, no sertão do Piauí, no sertão do Maranhão, no interior da Amazônia. O correio chega. Tem barquinho do correio. Vai lá e entrega. Os caras vão fazer isso? Vão entregar lá? Nunca, né? Vai levar seis cartinhas e duas placas de computador lá que o cara comprou? Não vai. Opa, e assim, tipo assim, a questão de essas empresas mesmo estatais, eu não consigo entender igual a Petrobras, por exemplo, como é que uma empresa igual a Petrobras consegue fechar o final do ano vermelho? É só eles, é só os caras, tá ligado? É só eles, não tem condição. Tipo assim, eu imagino que uma estatal tinha que fazer o quê? Dar um, prestar um bom serviço para nós com um preço bacana e não precisava nem ter lucro. Precisava nem ter lucro. Ficar no zero a zero. Ficar no zero a zero e prestar um serviço bom. Agora fechar no vermelho, que isso? É loucura, né? Eu não consigo entender isso também. Não sei se é desvio, se é corrupção, o que está acontecendo. Certamente já teve muitos casos de corrupção que são ainda na Petrobras e hoje está foda. Eu faço uns viagens para a Bahia, estou com um caminhãozinho também aqui vendo uns alhos tempero na Bahia. Essa viagem agora eu gastei R$400 a mais de dias, velho. R$400 a mais de dias. Isso aí você está louco. Faz diferença demais para mim. Fudeu o seu lucro. Muito. Fudeu o seu lucro. E agora essa semana parece que aumentou mais um pouco. Viagem que vem que acontece. Você vai ter que subir o preço. Subiu o preço, velho. Aí o consumidor final é o que paga. E o cara lá vai dar conta de pagar? Porque às vezes o cara fala assim, velho, não precisa se trazer mais não, cara. O cara aqui não está vendendo. Pode falar isso. Tem esse risco. Tem esse risco. Cara, eu acho que sim. Que você está certo. Eu acho que hoje o Brasil não tem maturidade para debater o que é da Petrobras. Na minha opinião, eu concordo com você. Eu acho que a Petrobras tinha que ter essa parcela mínima de ações no mercado como é hoje e focar não em dividendo e pagar dividendo para os acionistas. Mas focar no 0x0 e o acionista ganha com a valorização da própria empresa. Se ele quiser, ele vende. É igual um lote. Você compra um lote. Se ele valorizar, você vende. Se não valorizar, você não vende e é seu. Você não vai ter dividendo. Você não está alugando o lote. Você está valorizando porque você tem. Você entende? Eu acho que a ação da Petrobras tinha que ser assim. você não vai ter dividendo. A gente não vai te pagar nada. Se valorizar, você vende e ganha seu dinheiro. Se piorar, é o risco do negócio. E a meta é o 0x0. A gente tem que bater no 0x0. Entregar o melhor produto possível no menor custo possível. Sabe? Por quê? Porque a gente tem que entregar o melhor produto possível para o povo brasileiro. Para não tomar ré. Para não fechar no vermelho. Eu concordo com você. Mas, cara, do jeito que o Brasil está hoje, cara. Você acha que a gente consegue debater Petrobras desse jeito, cara? As pessoas não conseguem. Está tudo muito apaixonado, muito aflorado, está faltando razão. É muita convicção. Um trem que eu tenho medo, é de gente convicta. Porque, normalmente, o convicto, com toda... Peço desculpas. Mas o cara que é convicto, ele é burro. Porque ele não consegue ver que a situação pode mudar. Ah, eu tenho certeza. Mas você tem certeza do quê? Nem que seu pai é seu pai. Porque sua mãe pode ter dado para outro. Entendeu? e você nem sabe. Entendeu? Assim, você fez DNA? Só aí para você saber. Entendeu? Só aí para saber. Então, assim, ah, tenho certeza. Certeza do quê, brother? A certeza é um... Ela está muito perto da burrice, viu, velho? Porque a inteligência, ela pressupõe uma dúvida. Você não. Beleza, eu acho que é isso, mas pode ser, pode ser, pode ser. tem cenários. A convicção, ela anda muito perto da burrice. Entendi. E, assim, voltando agora para esse assunto que está em pauta da Operação Lava Jato com o Sérgio Gouro. O que você achou dessa decisão do Fachin, pá? Porque, assim, eu fiquei meio por fora esses dias. Agora não deu para me ver direito, mas querendo ou não, é a lei, é o que está ali no gol de penal. É a regra do jogo, né? E como é que faz? A gente tem que aceitar e mortar o jogo, né, mano? O que você viu dessa decisão aí? Eu acho que o, eu acho que o Fachin muito atrasado. Eu até gravei um vídeo no meu canal de YouTube, né, que eu falei, é o Fachin Barrichello. O que é até uma injustiça com o Barrichello, viu, cara? Assim, o Barrichello, esse meme dele ser atrasado, esse lento, é até injusto com ele, porque ele foi um puta piloto. Mas, enfim, é o meme e eu não posso brigar com o meme também, porque o meme é muito mais forte. Mas o Fachin, velho, vai lá. Se ele achava, realmente, que o Moro era incompetente, incompetente no termo técnico, pra explicar pra audiência, assim, que não é que o Moro não tinha competência de saber fazer o trem, porque aquilo não estava sob a alçada dele. Eu estou decidindo sobre um trem que não sou eu que tenho que decidir, é outra pessoa que tem que decidir. Então, assim, se ele achava isso, agora é muito tarde, né? Por que isso? Tirou o Lula da corrida presidencial de 2018, porque ele era candidato naquele momento. E se o Moro fosse incompetente, poderia ser outra decisão, era outro juízo que ia terminar. Então, você muda a história do país, você bota uma pessoa um ano e meio na cadeia, que isso não tem volta, e não é gostar ou não gostar, qualquer pessoa que fica um ano e meio na cadeia de forma injusta, cara, como é que você paga isso pra alguém? Pode ser o Lula, pode ser o Satanás, pode ser Jesus, velho, não interessa. um ano e meio de uma pessoa na cadeia, de agora vir com o rabo entre as suas e falar assim, ah, ô, velho, fica mal aí, desculpa, cara. Como se fosse assim, ô, cara, esqueci de pagar os 10 reais que tava te devendo ali, cara, mas passa aqui em casa e pega comigo, desculpa, não é 10 reais, é um ano e meio na cadeia, sabe assim, como é que agora você vai decidir a competência? Agora, você entende? Cinco anos depois de que a primeira vez que a defesa do Lula pediu, falou que não era a competência do Moro. Então assim, velho, como é que você, é difícil defender o Fachin, viu, velho? É difícil. Porque assim, e não tô falando nem se é ou se não é. Por que agora? Por que agora? Por que não lá atrás? Sabe o que que parece? É que ele voa igual uma sacola plástica voando no vento, assim. Tá lá? A opinião pública é favorável ao Lava Jato? Então pode. A opinião pública começou a ficar desfavorável ao Lava Jato? Aí volta. A justiça não é pra ser isso. A justiça é pra ser cega. Ela é vendada por isso. Ela segue o caminho, velho. Doa quem doer, velho. Doa quem doer. O caminho é isso. Doa em quem doer. Saca? Eu acho que o Fachin, se ele achava o Moro incompetente a estar atrasado, isso não tem como tirar um ano e meio que o Lula ficou preso pela pessoa. E qualquer pessoa seria a mesma análise, velho. O que eu penso, cara? Um ano e meio, velho. Você perdeu o aniversário do seu filho, o Lula perdeu a morte do neto, ele teve que ir lá. Do irmão. A morte do irmão. Sabe? Assim, cara, você é pai também, a gente não consegue imaginar a morte de um filho. Imagina você ter a morte de um neto, velho. É de rachar o coração de qualquer um, velho. Eu tento muito esse sentimento de empatia. Você viu quando eu falei do Bolsonaro, eu tentei entender o lado humano dele enquanto pai, um pai ausente, tudo. Eu sempre me esforço nisso, cara. Porque a política, ela está atrás do fator humano, sabe? São seres humanos, cara, sabe? O Bolsonaro é um pai, o Lula é um avô, sabe? Como é que eu vou tirar esses fatores? Perder um neto deve ser uma dor que dilacera, entendeu? Porque se um filho já é uma dor, eu preciso me segurar para não chorar de pensar na morte de um filho. Só de pensar, para você ter ideia. Eu tenho duas filhas, sou pai de duas garotas. Imagine um neto, velho. É muita dor, é muita dor. E se você não sente isso, cara, desculpa, você não é mais humano. Se você não conseguir entender o que é a dor de um avô perder um neto, você não é mais ser humano, cara, sério. Vá se tratar. Vá se tratar, porque assim, você deixou, você perdeu a sua humanidade. E pode ser do maior inimigo político seu. Se você não consegue entender a dor de um avô perder um neto, desculpa, você deixou de ser humano. Deixou de ser humano. E aí, a gente não conversa com cachorro, eu não. Eu tenho três cachorros, tenho gato, tenho galinha. Eu adoro animais, mas eu não converso com eles, eu não troco ideia com eles. Eu troco ideia só com humanos. Se você não consegue entender a dor de um avô perder um neto, por mais que você discorde politicamente dele, você deixou de ser humano e eu não converso com você. Porque eu não converso com animais, sabe? Você entendeu a minha abordagem? entendi. Eu não quero agredir a sua audiência, eu sou convidado aqui no seu programa. Você pode falar o que você quiser, pode ficar tranquilo. Mas eu gosto de ser educado. Eu compreendo também o que você fala e eu concordo total com você. O cara chegar a um ponto desse de não entender essa situação. E agora, claro, realmente o que o meu professor falava alguns anos atrás, eu vendo hoje, o cenário hoje, infelizmente até esse professor meu, ele faleceu devido ao Covid, até o Moisés Balói, não sei se você chegou a conhecê-lo, deu aula pra mim há muito tempo. E ele já previa isso, previa isso. Esse aí é anulável, é questão anulável. Ele citou o exemplo na época do Demostrum, que aconteceu toda aquela prisão dele e pegou aquela prova que não podia, levou e... Fruto da árvore envenenada, se não me engano, que ele citou o exemplo. E hoje nós estamos vendo esse aí. Acredito que muita gente acha que é politicagem, mas é o que está no código penal. Eu sou a favor de dar uma estruturada no código penal, que é da antiga, se não me engano, acho que de 42, se não me engano, e mudar, né? Mudar. Mas a regra do jogo é isso, tem que concordar e tocar o barco, tocar o barco. E eu falei pro pessoal, falei, bicho, é o seguinte, vai anular e nós vamos devolver dinheiro pro Lula. Nós vamos ter que devolver dinheiro pra ele, velho. Não sei se é o que pegou. Eu, se fosse o Lula, eu estava entrando com ação por Danos Moraes agora, um ano e meio na cadeia, vai tomar no teu cu, entendeu assim? Botaram um ano e meio em cana e agora vem pedir desculpa? Pois é. Foi mal aí, velho. Foi mal, caralho. Sabe assim? É, ué. Não, não é desculpa não, vamos pagar aí. É um ano e meio da sua vida, brother. Sabe assim? Eu insisto, cara, podia ser o Lula, podia ser o Zé, podia ser meu pai. Você entende? O que eu quero pro Lula é o que eu quero se o meu pai estivesse enfrentando um processo. Se eu estivesse enfrentando um processo. Um juiz justo. O que o Moro não foi. Eu tenho convicção de que o Moro não foi justo. E eu não tô falando de ética. Não, tô. Acaba que eu tô falando de ética, sim. Não tô falando de corrupção. Não de corrupção de dinheiro. Tô falando de corrupção moral. Eu acho que o Moro, tanta vontade e certeza que tinha de que o Lula era corrupto, era ladrão, que ele começou a corromper o processo na convicção dele. Mas aí é o seguinte, velho. Eu faço o certo você. Não preocupe com os outros. Faça o certo. Foi com sede, mas não pode. Diga a Deus, responda a quem você acredita. Faça o certo. Faça o certo. Sempre, cara. O Moro pode até ter almejado fazer a coisa certa. Eu não consigo avaliar intenções. Eu não sou Deus de entrar na cabeça do cara. Sabe? Mas eu tenho a convicção de que ele não foi correto com o Lula. Eu tenho a convicção que o Dallagnol não foi um promotor correto com o Lula. E aí, velho. E eu nem estou falando se o Lula roubou ou não roubou. Eu não sei. Quem tem que falar isso é justiça. Eu não me arvoro essa competência, essa sabichão de dar conta de responder isso. Não dou conta. Não dou conta, Murilo. Mas eu tenho convicção de que o Moro e o Dallagnol não foram justos com o Lula. É uma pira doida também. Esses juízes, os ministros do STF, eles são meio que uma estrela, né? São as estrelas sempre aparecendo na mídia. Artista, né? Dando palmit, artista. A gente vê nos Estados Unidos mesmo a Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Você não vê, velho. Os caras, igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando vai ter... Tem vez mesmo que eu me pego, eu estou lá vendo o canal dos caras, vendo julgar, vendo os depoimentos. Os caras sempre estão no Jornal Nacional, estão nas mídias. É uma loucura, né? Eu acho assim... Não sei se era o certo. Eu, para mim, tinha que ficar mais resguardado, atentar os fatos e não, sei lá, politicar, fazer o que eles têm que fazer de fato, que é guardar a Constituição. Não sei se você enxerga da mesma forma que eu, mas parece que é muito estrelista a parte deles também, né? Ah, estão... Esses caras têm que começar a lançar disco, fazer filme, porque são tudo artistas. Sabe assim? E a artista grava disco, a artista faz filme, a artista faz novela. Cadê a novela do Fachin? Cadê a novela do Gilmar Mendes? Cadê a novela do Carmem Lúcia? Entendeu assim? Esses caras aí, perdeu a mão, sim. Eu concordo com você, cara. Você perdeu a mão, sabe? Olha, mas o Brasil é um país difícil, cara. Porque, vai lá, antes a Suprema Corte não tinha o... A gente nem sabia quem eram os ministros. Porque eu falo assim, quando eu era moleque lá, eu sabia os políticos, sabia os ministros, sabia os deputados de Goiás, eu acompanhava essas coisas e tal, porque eu sempre fui um menino retardado, maluco. Mas eu não sabia nenhum ministro da Suprema Corte. Isso é recente, cara. Isso é do Mensalão pra cá. Vai lá, do Fernando Henrique pra cá. Eu lembro do Joaquim Barbosa pra cá, só que eu lembro. É a verdade, sim. É, do governo Lula, né? Mas o Fernando Henrique começou, a gente já começou a saber os ministros. Mas, assim, você não sabia nem todos, você sabia uns, sabe? Transmitir, qual que foi a ideia de transmitir as sessões, né? De ter a TV Justiça? A transparência. O público tem que saber o que os juízes fazem. Então, beleza. Tem que saber. só que aí você começa a... a opinião pública começa a exercer pressão midiática em cima do judiciário. O que nem sempre é bom. Porque o cara não tem que julgar conforme a mídia, conforme as pessoas querem. Ele tem que julgar conforme a lei. E isso tem consequências. E isso gera... gera essa anomalia. Saca, Murilo? De que você tem juiz querendo ser popstar. Só que, por outro lado, também, se ele não aparecesse, a corrupção podia rolar mais fácil. Aí, cara, a gente tem que escolher qual que é o caminho. Aí, cada povo tem que escolher esse é o caminho. Eu te confesso que eu não sei responder isso aí, sabe? Eu não tenho opinião formada. Na Inglaterra, você nem sabe como cada cara votou. Você não sabe o placar, sabe? Chega lá na Suprema Corte inglesa, você sabe aprovado ou repriminação. Você sabe disso. Você não sabe quem votou, quanto foi o placar, você não sabe nada. Entendeu? Não é publicizado. Só sai o resultado. Essa demanda foi julgada pertinente. Essa demanda foi indeferida. Ponto. Acabou. É o modelo? É o modelo. Você preserva a justiça, só que é mais fácil de corrupção rolar. O cara não tem que dar explicação para ninguém. Ele não é cobrado. Por outro lado do Brasil, você cobra o cara, só que ao cobrar você estimula a vaidade. E o populismo? O populismo vem junto da vaidade. Aí é o seguinte, você vê que os dois lados têm pontos positivos e negativos. Qual é o melhor ou o pior? Eu confesso que eu não sei responder. Eu não tenho opinião formada. É complicado, hein, Pablo? Tá louco. Também não tem. Eu agora vou falar a verdade porque foi mais confuso ainda. Realmente. Você vai se entender, né? O tanto que é difícil. É difícil. É, porque eu pensava tipo assim, sei lá, eu acho que eles têm que ficar mais neutros. Agora já, será que realmente eles têm que ficar mais neutros? Mais escondidos? Mais sem mídia? Não sei, velho. Não sei o que acontece pessoalmente dos bastidores. Eu tenho mais medo dos bastidores, desse pessoal, entendeu? Eles estão decidindo muita coisa, né? É foda. O Pablo, não é que assim, para nós finalizar, tem uma coisa que eu tenho vontade de saber, é sua mesmo. A questão dessa parte do som musical, você é DJ, se eu não me engano, né? E você toca o quê, mano? Você toca mais... Eu olho para você e falo, esse cara é um DJ para sair de trem, para o Escodérico. Toca também? Ou não? Não, cara, o eletrônico, eu não entendo nada, cara. Mas rock and roll, eu sei, né? A minha parada, quando eu discoteco, eu vou nos clássicos mesmo, entendeu? Eu trabalho em três linhas, saca? A música negra norte-americana, o rock, é o rock em todas as vertentes, dos anos 50 até hoje, gringo e brasileiro, e música brasileira, né? De MPB, de samba, de groove Brasil, eu trabalho nessas três linhas. Mas se fizer para destacar um, é o rock, sabe? A música eletrônica, de fato, ela me ultrapassa, eu não entendo, tipo assim, se tocar, gosto de um sai-trense, eu nem sei identificar. Eu não sei diferenciar um drum and bass, não sei. Eu sei que existe, mas de ouvir, eu não tenho ouvido para isso, entendeu? minha praia é o rock, né, velho? Onde eu me formei, onde eu, até hoje, é onde eu mais escuto, onde eu me dedico. E o DJ fala, cara, hoje, hoje, dia 13 de março, amanhã, dia 14 de março, foi a última vez que eu discotequei. Eu me recordo, dia 13 de março, foi uma sexta-feira, 14 de março, foi um sábado, eu discotequei, e aí entrou a pandemia, entendeu? E nunca mais. Aí eu fiz duas lives aqui em casa, mesmo discotecando, só para tirar uma onda, mas aí eu comecei a focar muito no YouTube, cara, meio que perdi o tesão da discotecagem, assim, saca? Mas eu sinto falta, velho, eu sinto falta no momento, assim, que era muito mais de compartilhar, cara, a minha pesquisa musical, porque, cara, eu ouço o músico o dia inteiro, assim, eu ando com o celular ligado, tocando música, assim, virou um rádio ambulante, assim, para mim, saca? O que você está escutando hoje? Ah, hoje eu ouvi Pink Floyd e Gal Costa, foi as duas vezes que eu ouvi hoje, cara, eu ouvi o álbum Metal do Pink Floyd, e eu ouvi o álbum de 69 da Gal Costa, que tem de vir maravilhoso e tal, para os dois álbuns que eu ouvi hoje. E aí, eu só ouço Veraria, sabe, eu só ouço Estranho Velho mesmo, saca? Então, você vê, o álbum que a Gal Costa, não sei, 69, o álbum Metal, que o Pink Floyd, não sei, 70 ou 71, não me recordo, sabe? Esse Estranho que eu ouço, eu só ouço as Velharia, velho. Eu também, com a influência do meu pai também, por causa da rádio, eu também sempre, eu gosto, é Queen, é um Beatles, um B-D's, assisti mesmo, eu pus um B-D's aqui, minha mulher não conhecia, né, Fredão, escuta essa música, moço, começa a escutar, começa a arrepiar, começa a lembrar os momentos do meu pai, e assim, e é clássicos que, velho, tá eternizado, né, e hoje, assim, eu sei como músico mesmo, você acha que no rock and roll, tem hoje algum grupo, alguém com condição de criar algum clássico? Eu, na verdade, eu não conheço algum, velho, na atualidade. Eu acho que não, cara, eu acho que o rock, ele atingiu o patamar, igual o blues, igual o jazz, igual o samba, que já tem todos os canes, e é óbvio, gente boa sempre tem, tem no blues, tem no jazz, no samba, tem no rock, mas a inovação não vai vir dali, cara, já tem os elementos dados, as bandas clássicas, e aí você pode revisitar esses clássicos, dando a sua roupagem, a sua cara, mas ainda sendo referente a esses clássicos, mas enfim, cara, eu acho que a molecada mesmo, no aspecto da sexualidade, o funk hoje diz muito mais do que o rock diz, porque rock and roll é uma gíria para sexo, então o rock era o que o funk é hoje, era o som da putaria, da molecada preta dos Estados Unidos, dos anos 50, saca? E aí começou, quando o Elvis vem e começa a dançar, mexendo a pelvis, emulando um ato sexual, ele entra nos brancos, com a sensualidade do preto, um cara sexo, um cara bonito, então ou seja, é putaria, o funk hoje fala da putaria muito melhor que o rock, e o protesto, que é outra vertente do rock, de ser consciente, jogar ideia, o rap faz melhor, o rap se conecta melhor na parte de protesto que o rock, na parte de putaria que era do rock também, o funk faz melhor, então assim, não tem espaço para o rock, porque no protesto o rap faz melhor e se conecta mais, na putaria o funk faz melhor e se conecta mais, o rock hoje virou uma música clássica mesmo, clássica não no sentido de Beethoven, de sinfônico, não disso, mas clássico igual o samba é, igual o blues é, igual o jazz é, são estilos clássicos, sabe? eu tenho a impressão que o rock está onde tem que estar, cara, é isso aí, quem gosta vai ouvir, está lá, você tem o seu Queen para ouvir quando você quer, eu tenho o meu Queen, eu tenho o meu Queen Floyd para ouvir, eu tenho a minha Gal Costa para ouvir quando eu quero, sabe? Está aí, cara, a Gal Costa assim, ah, mas Gal Costa rock, nesse momento sim, ela era rock, só que a Gal Costa foi uma carreira tão grande, que aí ela faz MPB, ela faz bossa nova, ela faz axé, a Gal Costa, só que nesse momento ela era rock, você ouve um disco de rock, guitarra, caralho, só que as pessoas também não conseguem entender, com artista de carreira muito longa, tem fases, tem fases, tem fases, e assim, hoje em dia, a questão maior que a gente queria, igual quem gosta do rock and roll mesmo, igual eu gosto mais, a questão dos shows, quando voltasse o show, eu gosto de ver uma banda massa, da hora, entendeu? E as bandas de rock and roll, tem bastante bandas aqui em Goiás, aqui em alguns meses tem uma galera que toca o som, só que, mano, igual eu mesmo, 32 anos, eu nunca vou ouvir um Queen na vida, eu nunca vou ouvir ver os Beatles tocar de novo, nunca, não sei se você teve a oportunidade de ver, tem uns amigos meus aqui, antigos aqui, que foi no Rock in Rio, na época o Queen veio, eles falaram, mano, aquilo ali é uma coisa que acabou, é só eu, eu tive a experiência, eu mesmo eu nunca voltei, de vez em quando dá vontade, eu ponho o Live Aid para me ver aqui, no YouTube, eu ponho o Rock in Rio para me ver, para me ter pelo menos alguma sensação boa, mas se presenciar mesmo e ver, quem viu, viu, quem não vê, igual aquela música, quem não vê, não vê mais, eu estava falando isso com o Pandré, minha mulher, que a saudade que a gente tem realmente disso, de ir no show, de aglomerar, agora, esses caras estão envelhecendo e morrendo, que é da vida, aproveite enquanto eles estão vivos, sabe, é isso aí, o Queen eu não consegui ver, né, cara, por 85, eu tinha 6 anos, não tinha como, e também, eu fui demorar a entender o Queen também, saca, já foi uma banda que os meus pais não ouviam, então não peguei, porque eu fui ouvir, eu já era mais velho, assim, o Queen não é o caso, mas, cara, toda vez que eu vou um velhinho aqui no Brasil, se eu tiver uma graninha sobrando, eu me esforço para ir ver, saca, porque vale a pena, vale a pena, vale muito, e a rádio, assim, a interativa que você trabalha lá hoje, quando você começou lá, foi mais, assim, pela música, ou foi por causa do jornalismo mesmo, que eles te chamaram? Jornalismo, comecei como estagiário lá, fazia faculdade de jornalismo, comecei como estagiário de jornalismo, é impressionante, estou lá até hoje, sabe, eu tenho 17 anos de rádio, é uma vida, entendeu, assim, eu entrei lá em 2000, o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada na minha vida, foi na interativa, sabe, entrei como auxiliar de redação, porque eu não tinha ainda o cargo de estagiário em jornalismo, aí assinaram minha carteira como auxiliar de redação, aí eu fiquei de 2000 a 2001, aí eu saí, aí eu voltei em 2005, e estou desde então, cara, 2005 a 2021, direto, sabe, foi sempre pelo jornalismo, nunca foi pela música, saca, você tem a oportunidade de trabalhar com um cara que eu admiro demais também, que é muito foda, que é o Zé Luiz, né, e o cara ali tem uma mente, tem vez que eu estou assim, escutando, eu escuto muito, até achei bom demais, falando sério, e o papo cabeça, a maioria das vezes não dava para me conciliar os horários, mas falando sério, todo dia eu acordo mais cedinho, põe para ver, achei muito bom, mas o Zé Luiz, mano, o que é aquilo, ele tem uma mente top, brilhante, tem umas visões diferenciadas, eu sou suspeito de falar, né, cara, porque assim, eu tenho a sorte, né, velho, de ter o meu chefe como um amigo, né, e o cara, assim, o que eu falei, primeiro emprego formal, eu já tinha trabalhado antes, mas era bico, né, velho, assim, eu fiz escola, eu já tinha sido estagiário, eu já tinha sido estagiário, mas o primeiro, na minha série T, na minha carteira de trabalho, a primeira assinatura que tem, é a do Zé Luiz, como chefe, saca, imaginar assim, que 21 anos depois, eu estou trabalhando com o cara, eu troco o WhatsApp com ele, assim, final de semana a gente está conversando de outras coisas, velho, sabe, ele me manda notícia, eu mando notícia, memezinho engraçado, mando para o outro, tal, ter o chefe como amigo, assim, saca, e, cara, já fui na casa ir dormir, fiquei bebendo lá, até de madrugada, dormi lá, eu andrei, arrumou um quartinho para nós lá, saca, e a filha brincando com o filho dele, é amizade, velho, assim, aproximou, né, velho, saca, é, é, é um privilégio, velho, assim, eu me sinto, o que eu falei, cara, volta lá para o início dessa conversa, saca, assim, o final da conversa volta para o início, cara, sabe, angústia, ansiedade que a gente sente, cara, sabe, seria injusto com os outros, cara, porque, assim, o pior que está, cara, ele está muito melhor ainda que muito brasileiro, velho, eu não posso me comparar ao italiano, ao australiano, ao espanhol, eu tenho que me comparar com os brasileiros, cara, e dentro da desgraça que a gente vive hoje, velho, eu estou até bem, cara, sabe, você falou assim, eu não perdi ninguém por convite, cara, minha família, saca, assim, ninguém na minha família perdeu o emprego, velho, todo mundo passou perrengue de grana, porque piorou, o Brasil piorou de grana, ficou pior, sabe, as coisas estão mais caras, a gente está recebendo menos, então, assim, o preço subiu e o salário baixou, então, assim, está pior, saca, mas, continua trabalhando, continua entrando, tem que diminuir gasto, tem que cortar daqui, cortar de lá e tal, mas, que brasileiro não está fazendo isso, Mourinho? Todo mundo. Quem que não está fazendo isso hoje? Todo mundo. E quando você começou a trabalhar lá, Pablo, não sei se foi, qual foi o primeiro programa que você começou a trabalhar de jornalismo lá? Papo cabeça? Papo cabeça. Só que eu não entrava, eu não falava, eu fazia produção, eu fazia produção. aí eu falava eventualmente, assim, mas eu não ia para o microfone, não. Quando você começou, assim, desde até hoje, vocês receberam muitas personalidades ali, né, mano? Qual que foi, assim, um cara foda que você falou, não, bicho, estou entrevistando esse cara aqui, não imaginava, um cara top. Eu mesmo hoje aqui para mim, no meu canal, começando agora, eu sou bebê, estou caminhando agora, até pus umas fotos do meu pai aqui para ver se o povo me respeita mais, sabe? O povo vai falar, o cara é filho do cara, que foi a dialista, foi me respeito, que também não quero ser, ser esse cara, sabe? com os caras massa. Mas eu sei, eu acompanhei você há muito tempo, pela interativa, eu já vi que vocês entrevistaram muita gente foda dele, muita gente. Mas sim, para o seu gosto mesmo, o que você fala? velho, nem acredito que eu estou falando com um cara desse, um cara foda. Ou algum, assim, alguém que você surpreendeu, fala, bicho, eu não imaginava que esse cara era massa. Não, essas são várias, assim, que eu não imaginava que eu só via a gente na TV, cara. Vai na música, o Humberto Gensiger, o Paulo Micros, os Titãs, o Arnold Antunes, o Frejá, na política, cara. Eu já entrevistei a Marina Silva, já entrevistei o Eduardo Suplicy, já entrevistei... Cara, aqui em Goiás todos, né? De Goiás todos. Do Iris, que é o mais longevo, marcou ele para baixo, todo mundo. Aí, em Goiás, vamos falar nacionalmente, né, cara? assim... E o presidente? Foi já? Não, o Bolsonaro foi na rádio, mas não foi o que eu entrevistei, foi o André Rodrigues, sabe? O Bolsonaro foi lá, o Haddad foi na rádio também, mas não foi o que eu entrevistei. O Lula nunca foi na interativa, o Lula nunca foi na interativa. A Dilma nunca foi na interativa. O Bolsonaro foi, o Haddad foi, o Ciro foi, mas eu não fui o que eu entrevistei. De presidenciável novo, assim, foi a Marina Silva, que eu entrevistei. Cara, mas quando chega para a entrevista, não tem esse papo, eu estou ali para fazer meu trabalho e apertar o cara, sabe? Mesmo o Beto Guest, que eu sou um fã, aí, beleza, termina a entrevista, eu levo o vinil para pegar um autógrafo, tal, faço isso, saca? Mas, cara, ali eu estou é para jogar o jogo e dividir a bola, sabe? Não tem essa conversinha, sabe? Eu estou é para buscar o problema, sabe? Eu sou cabeça de ar ali para marcar, para não deixar o cara jogar, sabe? E o rádio, assim, eu acho diferenciado demais, né, papo? Porque, na época eu vejo televisão, o povo falou, o rádio vai acabar, mano. Aí, para ver televisão, ver internet, ver YouTube, eu não deixo de escutar rádio. Eu, todo dia, cedo, eu escuto, eu até programado, escuto o Falando Sério, depois eu escuto aqui a rádio local aqui da cidade, na hora do almoço, meio-dia, aí, eu vou ver o pânico, eu gosto mais de ver o pânico na Jovem Pan, lá com o Emílio, vejo os caras. Então, praticamente, por dia, eu consumo, o quê? Umas quatro, cinco horas de rádio por dia, mano. E imagina assim... Você está fazendo coisa, né, velho? O rádio permite, você está resolvendo os seus temas, você está trabalhando, está fazendo os seus temas. E sim, eu tiro muita opinião minha, tem muita coisa que eu imaginava, que eu pensava, acaba que o cara é igual você mesmo. Você fala lá, mano, tem vezes que eu estou pensando em uma coisa totalmente diferente do que você fala, você dá uma luz para mim, dá um clareamento, ou o Zé Luiz falou alguma coisa, e muda um pensamento da pessoa. Então, eu vejo o rádio, mano, com um meio de comunicação que nunca vai acabar, eu imagino que nunca vai acabar em uma rádio. Eu também acho que a facilidade do rádio é isso, é você fazer outra coisa ao mesmo tempo, entendeu? E ao vivo também, a participação, é massa demais. Eu, de vez em quando, eu mando uns áudios lá, quando o Zé Luiz para o meu áudio, eu falo, nossa, caralho, meu áudio está no meio dos caras, é doido demais, muito doido. Tem um dia que eu mandei um áudio, eu estava no caminhão, voltando da Bahia, fui lá, não sei qual era o assunto, eu mandei um áudio, voltei e os caras reproduziu, os cinco amigos meus mandaram mensagem, e aí, parreira, mandando áudio interativo, não sei o que, falei, caralho, eu estou ouvindo, é massa demais, o rádio é sensacional, meu pai, 32 anos de rádio, de vez em quando, eu ia para lá e eu via que lá, assim, eu via a sensação dele, aquela animação, aquele amor que ele tinha, eu ficava pensando, mano, que pira é essa de rádio, sei lá, o cara está falando, ninguém nem imagina quem que é o cara, eu mesmo, quando eu só ouvia a voz do Zé Luiz, mano, eu não imaginava que o Zé Luiz, era aquele carinho que ia logo 30, nunca na vida, você também, a voz do Pablo, lá foi o cabudão, cabudão, camiseta do Flamengo, não, não imaginava, tá ligado, é assim, é umas piras, você imaginava o que, velho? O Pablo, sei lá, é um nerdinho sentado na cadeira com um encodradinho, camiseta gola pola, não, tipo assim, por causa, você tem uma bagagem massa, uma bagagem massa, de intelectual, só que do jeito de descontrair, de passar, entendeu? Mas o Zé Luiz me surpreendeu bem mais, eu olhava o Zé Luiz e achava que era um velho, o Didi também, mano, o Didi é um gordinho careca, mano, você pira, eu não imaginava, aquele cara maluco ali, um gordinho careca também, gente boa pra caralho, eu gosto dele, é doido, né, velho? O rádio é massa demais, eu curto demais, e é isso aí, opa, mas valeu demais, pelo papo aí, agradeço demais aí, pela moral que você deu, e mesmo o canal começando agora, e assim, eu até fiquei surpreendido, velho, que geralmente a gente troca ideia com o pessoal, tem cara que fala, olha, não, deixa eu dar moral pra esse cara, agora você não, o sábado da tarde, velho, deu essa moral pra nós, e agradeço demais de paração aí, por essa força, e o papo legal demais, agradeceu muita coisa aqui pra gente, eu acredito que todo mundo vai gostar, vai absorver aí, essas informações, eu mesmo aqui, pra mim foi uma aula, foi uma aula, te agradeço demais, e o espaço tá aberto aí pra você, no dia que você tiver oportunidade, tiver vontade de novo, enquanto passa essa pandemia aí, vamos fazer um ao vivo, fazer um junto aí, o presencial, passando carne, bebendo cerveja, só se for, entendeu? Na roça aí, a gente bota a churrasqueira ali, entendeu? A gente troca ideia, enquanto o carvão vai queimando, termina, a gente já bota a carne pra assar, na hora, a gente já faz assim, cara, o prazer é meu, velho, eu faço questão assim, cara, de atender, porque batendo a agenda, coincidindo tudo assim, dando certinho, eu já fui igual você, velho, um cara começando, batalhando também, cara, não que eu seja grande bosta hoje, sabe? Só cresci um pouquinho no meu estado, só assim, tive a sorte de trabalhar certo por muito tempo, mas eu já fui igual você, velho, começando, batendo a porta dos caras, ouvindo um monte de não também, sabe? Mas daqui a pouco, esses caras vão estar batendo na sua porta, velho, você vai crescer, você vai longe, entendeu? Continua aí, daqui a pouco, eles vão estar pedindo, você não vai ter a agenda, na verdade, assim, cara, eu preciso marcar lá para junho, porque já está tudo fechado na minha agenda até lá, eu não vou conseguir mais, siga, não pare, o principal é isso, cara, porque eu sempre falo assim, cara, tem que manter isso aí, a frase do Michel Temer, tem que manter isso aí, sabe? Mantém, cara, faz isso dois anos, se você cansar, aí você larga, mas não desiste antes de dois anos, não, sabe? O que eu mais vejo é projeto legal, o cara largar porque não teve seguidor, velho, se você não tenta muito, não tem como, cara, então tenta muito, se esforça muito, você não está perdendo muita coisa, velho, você está aqui trocando ideia, que uma pessoa que você acha legal, convidou, tal, o que você está perdendo, cara? Muito pouco, muito pouco, então assim, siga, velho, siga, vá, você vai longe, você vai longe. Valeu demais, deixa as redes sociais também, o canal seu do YouTube. Pablo Costa, você digita no Google, aparece tudo, Pablo Costa, tudo o trabalho é meu nome, é Pablo Costa no Twitter, no Instagram, no Facebook, hoje eu abri um Clubhouse, mas nem mexi ainda, não tive tempo ainda, porque eu não tenho iPhone, meu celular é Android, mas aí eu vi que dá para ter no iPad, aí eu tenho iPad, aí eu baixei hoje, instalei, mas ainda não brinquei, mas daqui a pouco eu vou começar a fazer alguma coisa no Clubhouse também, Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse, YouTube, tudo o Pablo Costa, você acha fácil, eu tenho a vantagem, meu nome é esquisito, então eu não coincide, então assim, o Costa é um sobrenome muito, aqui em Goiás, todo Costa que você encontrar por aí, vai ser parente meu, é a única família que eu tenho. Eu já vi os caras te chamarem de Paulo Costa, velho, ah, mas eu até brinco, esse é meu nome, eu nem corrijo, eu nem corrijo, nome esquisito, você não pode, isso eu tenho um pouco de bode, gente que tem nome esquisito, fica pagando sapo, corrigindo os outros, não é culpa do cara não saber, o seu nome que é esquisito, Costa, o K-O-S-S-A, nome de russo, no Brasil, é Paulo Costa, velho, todo assim, a culpa não é do cara, a culpa é minha, do meu pai, minha mãe, minha família, não tem um nome desse, eu não posso reclamar. Valeu demais, então, também porta aberta para vocês, e inscrevam aí no canal, deixam o like, e eu sempre peço para o pessoal comentar aí também nos comentários, quem que vocês gostariam, que estivessem aqui no Trocando Ideia, o Pablo Costa, foi um dos que o pessoal pediu bastante, e deu certo, bom demais, gostei demais, e é isso aí, valeu galera, brigadão Pablo, e é nóis, valeu.